Canal Espiritualidade em Equilíbrio Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Prólogo O sol mal acabará de nascer e Mariane já estava de pé, ficando com olhos marejados a imensa bola alaranjada que surgia no horizonte. Pela janela aberta, entrava uma brisa suave, trazendo o doce aroma do jardim, que a menina inspirou com prazer. Foi soltando o ar aos pouquinhos, sentindo imenso bem-estar. Apanhou a tônica branca que passara a usar desde que chegara ali, vestiu-a com cuidado e penteou os cabelos, bem mais compridos. Olhou-se no espelho e sorriu. Nunca antes se julgará bonita. Agora, contudo, seu semblante havia adquirido um brilho e uma suavidade que até então não existiam. Quando acabou de se vestir, ouviu batidas leves na porta e virou-se, no exato instante em que um rapaz alto e muito claro entrou. Bom dia, Mariane, cumprimentou, endereçando-lhe um sorriso jovial. Como se sente hoje? Bem, respondeu ela, dando-lhe um beijo delicado nos lábios. Graças a você, já consegui me reequilibrar. Graças a mim, não, graças a você mesma. Percebendo seu embaraço, ele prosseguiu com ternura. O que foi? Ela apertou as mãos dele e confessou. Em minha confusão mental, não lhe disse coisas que gostaria de ter dito. O que, por exemplo? Eu o amo. Sabia disso. Ele sorriu e respondeu com emoção. Sabia sim. Não precisava dizer. Era verdade. Pela primeira vez em muitos anos, Mariane dizia a Ross que o amava. E como o amava? Não fosse por ele, sua vida teria sido muito mais difícil. Aliás, a última encarnação de Ross teve praticamente uma finalidade. Seu amor por Mariane era tanto que ele pedira para reencarnar ao seu lado, só para ajudá-la a atravessar o tortuoso caminho que escolhera. Foro o único. Estou muito feliz por ter você, tornou Mariane, também emocionada. Hoje posso compreender muitas coisas. Principalmente a importância do amor. Ross não disse nada. Sorriu e estendeu-lhe a mão, convidando-a para sair. Fazia já algum tempo que haviam chegado àquele lugar e se preparavam para uma nova jornada na Terra, dessa vez, no Brasil. Estavam em uma cidade invisível, localizada no espaço astral situado bem acima de Londres, preparada para receber espíritos que, a exemplo de Ross e Mariane, haviam perdido suas vidas na guerra. De mãos dadas, os dois saíram para o jardim. Mariane andava descontraída, como nunca pudera caminhar na Terra, a toda hora inspirando aquele ar revigorante. Sua aparência era de uma menina de 16 anos, ao passo que Ross mantivera as feições do jovem maduro e muito seguro de si mesmo que já era aos 20 anos. O que será de mim agora? Questionou ela, ainda incomodada pela dor das muitas lembranças. Você sabe que vai reencarnar em breve. Não sei se terei coragem. Terá sim. Já passou pelo pior. Acho que não quero mais voltar. Quero ficar aqui. É tão bom. Você não pode, não deve. E os seus projetos de vida? Quero adiá-los. Mariane olhou indecisa. Sua última encarnação, bastante difícil e dolorosa, fora uma escolha sua para acelerar a recomposição de seu corpo fluídico, tão comprometido pelos excessos do passado. Aquela vida não era nem de longe a vida que sonhara para si mesma. Era como uma encarnação intermediária, na qual fizeram uma espécie de limpeza em seu corpo espiritual, preparando-o para uma outra jornada, dessa vez mais prazerosa e alegre. Com os olhos úmidos, respondeu convicta, 3, não quero adiar nada. Já perdi muito tempo. Não vou mais desperdiçar a vida. Ninguém perde tempo. O tempo é o mestre dos nossos destinos, porque é através dele que vamos coletando experiências para o nosso crescimento. Ninguém desperdiça tempo. Nós o aproveitamos com maior ou menor intensidade, mas nunca de forma inútil. Tem razão. Só que, quando penso no que já fiz, fui tão ruim, a vida toda, fui uma pessoa má. Não digo uma barbaridade dessas. Você sabe que não era má. Era apenas descontrolada, em virtude de suas dificuldades mentais e espirituais. Mas maldade, essa é uma palavra muito forte que, decididamente, não se aplica a você. Que bem fiz nessa encarnação. Transformou a si mesma e salvou a vida de seus irmãos. Só isso já é o suficiente. Ela não respondeu. Sentaram-se na grama do jardim para trocar ideias com uns amigos, e Mariane pousou a cabeça no ombro de Ross, distanciando-se da conversa. Não estava triste, mas seu olhar, de repente, começou a divagar pelo horizonte, evocando lembranças dos últimos tempos. Duas grossas lágrimas surgiram em seus olhos, e ela apertou o braço de Ross. O rapaz afagou os seus cabelos, e ela questionou. Como será a vida no Brasil? Deve ser boa, não sei. Dizem que é um país muito bonito. Vou deixar todo mundo aqui. Ao contrário, todos já foram para lá. Menos minha mãe. Você sabe que ela pertence a outra realidade. Vocês formaram elos poderosos e perpétuos, que a distância não poderá desfazer. Mariane calou-se cabrunhada. Partiria em breve para uma nova encarnação no Brasil, junto daqueles que a vinham acompanhando por muitas vidas. Kate, contudo, não fazia parte desse grupo. Conhecerá naquela vida, quando ela se dispusera a recebê-la como filha, não fazia muito tempo. Com o tempo, aprenderá a gostar dela. E quem poderia não gostar de Kate? Tudo começou quando Mariane completou sete anos. Corria o mês de janeiro, e fazia bastante frio naquela época do ano. Ainda assim, seus pais haviam-lhe preparado uma bonita festa. Ela era a mais velha de quatro filhos, com olhos expressivos, que variavam do verde para o azul e cabelos negros, que lhe caíam fartamente sobre os ombros. Não era feia, contudo, sua beleza não era algo que impressionasse ou detivesse a atenção de alguém por muito tempo. Morava numa casa grande e confortável, em um bairro da periferia de Londres. O pai era engenheiro e tinha um emprego razoável numa construtora local, e a mãe ocupava os dias cuidando da casa e das crianças. Mariane não era muito sociável e quase não brincava com os irmãos, preferindo a companhia do primo, que morava na casa ao lado da sua. Quatro anos mais velho, Rosa era filho único do irmão de seu pai, que perdera a mulher alguns anos atrás, vítima da tuberculose. Sozinho com uma criança, Nathan mudou-se para perto do irmão, onde a cunhada poderia ajudar na criação do menino. Às três horas em ponto, os convidados começaram a chegar. Não havia muitos, apenas algumas coleguinhas da escola, cujos pais haviam aceitado convite após exaustiva insistência, e outros primos que moravam mais distante. Mariane recebia os abraços e os presentes com indiferença e não disfarçava a irritação quando solicitavam a sua presença, privando-a da companhia do primo. Não sei o que se passa com essa menina, queixou-se a mãe. Fazemos de tudo para agradá-la, mas parece que nada a satisfaz. Não ligue, contestou a irmã. Criança é assim mesmo. Sei o que estou dizendo, Jane. Mariane sempre foi esquisita, desde pequenina. Não devia falar assim da sua filha. Mas é verdade. Ela nunca foi afetuosa nem sociável. E receio que não seja muito inteligente também. Mariane é apenas uma menina. Só precisa de amor. Você pensa que David e eu não lhe damos amor? Sinceramente. Acho que não o bastante. Como você pode dizer uma coisa dessas? Fazemos tudo por nossos filhos. Por todos. Veja só a festa que preparamos para Mariane. Acha mesmo que é disso que Mariane precisa? Toda criança gosta de festas, doces, brinquedos. Crianças precisam é de amor. Você está sendo injusta. Nós amamos muito Mariane. Pois então, deviam demonstrar-lhe mais. Só o que vejo são cobranças. Vocês cobram de Mariane um comportamento que ela não sabe ou não pode terça-feira. Por que não a aceitam do jeito que é e param de exigir que ela seja do jeito como vocês gostariam que ela fosse? Por que está falando dessa maneira? Tornou Cate, ressentida. Sabe que nos esforçamos para que nada falte a nossos filhos. David tem trabalhado muito para lhes dar uma vida melhor. As coisas não são fáceis. Na mesma hora, Jane se arrependeu do que dissera. Não tinha o direito de julgar a irmã. Perdoe-me, falou. Não queria uma guala. É que me preocupa o temperamento de Mariane. Todo mundo já notou, não é mesmo? Jane titubeou. Vamos, pode falar. Todos já perceberam que Mariane não é uma garota normal. Não sei se normal é bem o termo. Mariane é muito calada, quieta, triste. Não é como as meninas da sua idade. David e eu também já percebemos isso. Por que não experimentam levá-la a um médico? Para que médico? Mariane é uma menina saudável. Não me refiro a esse tipo de médico. 6. A que tipo se refere então? Não vá me dizer que acha que eu deveria levar Mariane a um psiquiatra. Qual o problema? Minha filha não é moluca. Não estou dizendo que é. Mas talvez precise de ajuda. Alguém que a entenda e fale com ela. Por que não eu? Sou a mãe dela. Não é a mesma coisa. E não era bem a psiquiatra que me referia, mas a um psicólogo. Uma amiga minha foi e gostou muito. Mas que ideia, Jane? Levar minha filha a um médico de loucos? Não é médico de loucos. Os psicólogos ajudam as pessoas a compreenderem-se a si mesmas. O que é que uma menina de 7 anos precisa compreender de si mesma? Não entende nenhum mundo ainda. Por isso mesmo. Talvez ela não esteja conseguindo uma boa compreensão do mundo, de si própria, de sua vida. Besteira. Mariane não precisa de nada disso. Ela é esquisita porque tem um gênio ruim e não é muito inteligente. O que podemos fazer? Foi Deus quem quis assim. Era inútil discutir com Kate, e Jane silenciou. A irmã não entendia ou preferia não entender. Qualquer observador mais atento teria notado que Mariane possuía mesmo algo estranho. Não o temperamento ou a estupidez, como pensava Kate, mas, provavelmente, algum problema psicológico. Quem sabe alguma experiência traumática? As crianças costumam ser muito impressionáveis, e talvez Mariane tivesse visto ou vivido alguma coisa difícil que não contara aos pais. Estavam em 1931 e, naquela época, as coisas não eram assim tão fáceis. O medo e a ignorância elevavam os problemas psicológicos ao patamar de verdadeiras desgraças, temidas e negadas por quase toda a sociedade. Ninguém sabia lidar com os distúrbios da mente, e qualquer comportamento que fugisse aos padrões de normalidade corria o risco de ser taxado de loucura, e a pessoa, levada a tratamento em hospícios sombrios onde a doença tendia a piorar. Jane pediu licença à irmã e foi ver os filhos. As crianças brincavam no jardim em frente da casa, construindo um boneco grande e gordo e atirando bolas de neve umas nas outras. Encostada numa árvore, Mariane espremia a neve com as mãos, fazendo pequenas bolas que ia jogando no chão. Do outro lado, Ross corria com os demais meninos, parando de vez em quando para olhar para ela. No meio da brincadeira, Paul, filho mais velho de Jane, aproximou-se por detrás dela. Sem fazer barulho, deu um salto e agarrou a cintura da prima, dizendo com uma voz que, propositalmente, tornou o Hulk fantasmagórica. Peguei você, Mariane. Na mesma hora, Mariane pôs-se a gritar e chorar, enquanto ia andando para trás, tentando fugir para a rua. Não! Não! Saia daqui! Afaste-se de mim! Vá embora! Vá embora! Assustado com a reação da prima, em quem apenas pretendia dar um susto, Paul foi seguindo-a para desculpar-se. Quanto mais perto ele chegava, mais ela se apavorava e gritava. Saia daqui, demônio! Não o chamei! Mamãe! Mamãe! Ouvindo aquela gritaria, Kat correu para ela e sacudiu-a pelo ombro, exclamando preocupada. Mariane! O que houve? O que aconteceu? Mamãe! Continuava ela berrar. Quero minha mãe! Estou aqui, tenha calma! Mariane olhou-a como se não a conhecesse, imaginando quem seria aquela mulher que lhe falava como se fosse sua mãe. Debatia-se desesperadamente, na tentativa de desvencilhar-se, ao mesmo tempo em que gritava aterrada. Não! Você não é minha mãe! Não conheço você! Onde está minha mãe? Onde está? Sete! Alguns parentes tentaram acalmá-la com palavras doces e, ao mesmo tempo, carregadas de uma repreensão velada. Já passou! Já passou! Foi só um susto! Foi brincadeira! Que brincadeira! Que brincadeira! Quem são vocês? Todos se entreolharam atônitos. Ela parecia delirar. Foi então que David veio lá de dentro, gritando com ela. Se isso é alguma piada, não tem a menor graça. Está assustando sua mãe! Pare já com isso! Onde está, mamãe? Não posso vê-la! Mãe! Mãe! Quieta, Mariane! Esbravejou David, agora bastante enfurecido. Onde já se viu estragar assim a sua própria festa? Presa pelas mãos da mãe, Mariane se debatia e o rava feito louca, até que o pai, não aguentando mais aquela balburquia, desferiu-lhe uma bofetada no rosto, e ela desabou no chão, chorando convulsivamente. Não faça isso, queixou-se a cunhada. Não vê que ela é apenas uma criança. Não se meta, rilhou entre os dentes, sentindo raiva da vergonha a que ela o expusera. Mariane precisa de umas boas palmadas. Jane retrocedeu. Não queria brigar e não tinha o direito de se intrometer. Buscou com os olhos o marido, que lhe fez um sinal quase imperceptível, e foi para junto dele. O que David está fazendo não está certo, comentou Baixino. Ele é o pai, tornou Bill. É melhor não nos metermos. Enquanto isso, David continuava a berrar. Levante-se, vamos! Ou quer realmente apanhar diante de todos os seus convidados? Encolhida no chão, Mariane não ousava levantar os olhos. Chorava descontrolada, sem entender o que estava acontecendo. Tinha medo daquelas pessoas e não queria ficar com elas. Conhecendo-a como a conhecia, Ross resolveu agir. Abrindo caminho entre os convidados, alcançou-a e pediu licença ao tio para se ajoelhar ao lado dela. Percebendo-lhe a presença, Mariane, como que atingida por um raio de lucidez, retornou à consciência e recordou-se de onde estava e quem eram aquelas pessoas. Envergonhada, esticou os braços e atirou-se no colo do primo, desabafando num lamento. Ross, ajude-me, não sei o que me deu, está tudo bem. Não foi nada. Já passou. Agora vamos, levante-se ou vai ficar gripada. Em silêncio, Mariane se levantou e deixou-se conduzir por Ross, que a levou para dentro, com Kat logo atrás. O que foi que deu em você? Indagou a mãe, totalmente aturdida. Ficou moluca. Mariane não respondeu. Nem ela sabia porque tinha feito aquilo. Só o que sabia era que, ao ouvir aquela voz, dentro dela despertara um medo inexplicável, como se um inimigo a muito perdido a tivesse, finalmente, reencontrado. 8 Capítulo 2 Enquanto se desenrolava o drama de Mariane, um espírito sombrio comemorava sua vitória. Aproveitando-se da mediunidade de Paul, aproximara-se dele e inspirara-lhe a ideia do susto, das palavras e do tom de voz que deveria usar. Sem de nada desconfiar, Paul seguiu a sugestão do invisível, realizando exatamente o que o ser das trevas desejava. Finalmente conseguira se aproximar. Até então, Mariane estava guardada por defensores iluminados que o mantinham afastado. Durante muito tempo, ele a seguia e a vigiava de longe, sempre acompanhado por aqueles seres que se faziam propositadamente visíveis, como se desejassem ostentar sua superioridade moral. Como aquele era o dia do sétimo aniversário de Mariane, ele comparecerá à festa, mesmo sem ser convidado, na esperança de que um descuido dos protetores lhe facilitasse, ao menos, uma pequena aparição. Todavia, ao chegar à casa dela, notou, surpreso, que os espíritos de luz não estavam ali. No começo, desconfiou e permaneceu afastado, acompanhando os passos da menina. Mas as horas foram passando, e nada de os espíritos aparecerem. Finalmente, reuniu coragem para agir. Foi assim que se aproveitou de Paul. Menino dado a travessuras maldosas, a primeira sugestão, acedeu à sua vontade, executando o plano que ele idealizara para assustá-la. O resultado foi excelente, melhor do que o esperado. E qual não for a sua surpresa ao perceber que Mariane o vira através dos olhos do primo. Não só o vira, como também, inconscientemente, o reconhecera. Quase não conteve a euforia. Ainda percorreu todos os cantos da casa, para se certificar de que nenhum ser iluminado incomodaria. Vendo-se sozinho, sentiu-se confiante. Os anjos protetores de Mariana haviam ido embora um. O espírito acompanhou até o quarto, para onde Rosa e a mãe haviam levado a fim de trocar as roupas molhadas. Ao ver o seu corpinho nu, não pode deixar de fazer uma observação sarcástica. — Ora, ora, Mariane. Você está muito magrinha agora. Nem parece aquela mulher exuberante que foi um dia. Soltou estrondosa gargalhada, que Mariana ouviu nitidamente, embora não conseguisse ainda vê-lo. — Quem é? — Indagou temerosa. — Quem está aí? — Não há ninguém aqui, respondeu a mãe de má vontade, enquanto enfiava uma blusa pela cabeça da filha. — Mas eu ouvi alguém rindo. — Devem ser seus amigos lá embaixo. Ela se aproximou da porta do quarto, que estava fechada, e chamou. — Ros. — É você? — Do outro lado, o primo respondeu. — O que foi, Mariane? — Foi você quem deu essa risada? — Que risada? A menina afetou a mãe, que a olhava com ar recriminador. — Pare com essa besteira e venha terminar de se vestir. — Já não basta o que aprontou hoje. Em silêncio, Mariane voltou para junto dela e terminou de se trocar. — Por prudência, não fez mais nenhuma pergunta, pois a mãe estava visivelmente aborrecida, e era melhor não a provocar. Em seu íntimo, porém, continuava a indagar quem derá aquela risada. — Ouvir a um é aos sete anos que a criança inicia o seu processo de individualização, passando a direcionar-se pelo caminho espiritual, de acordo com suas tendências, e assumindo suas próprias responsabilidades. — Por isso, até essa idade, os espíritos superiores se mantiveram mais próximos de Mariane, a fim de evitar que inimigos astrais conseguissem abalar a formação de suas bases para a vida física e espiritual, que se formam durante os primeiros sete anos de vida. — Ná. — Nove. — Nitidamente. — Tinha certeza de que não haviam sido as outras crianças. Era uma risada cínica, ruidosa, maléfica. — Sim. Aquela gargalhada tinha algo de maligno que a assustará, e ela se arrepiou toda. — Fui eu, Mariane, respondeu o espírito. — Seu amigo Luther, não se lembra? — Bonito nome, esse que escolheram para você. — Mariane, ela deu um salto para trás. — Ouviu claramente o que ele disser e se assustou. — Conhecia aquela voz e sentiu uma presença familiar. — Era de alguém que representava uma ameaça. — O que foi? — Tornou Kate. — Ainda ouvindo vozes. — Apavorada, Mariane abriu a porta do quarto e correu para fora, encontrando Ross no corredor, parado perto da escada. — Puxa! — exclamou ele. — Até que enfim, ela não lhe deu tempo de terminar. Atirou-se em seus braços, toda trêmula, e começou a chorar baixinho. — Vamos embora logo, chamou a mãe. — Todos devem estar preocupados. — Também, onde já se viu fazer o escândalo que você fez só por causa de uma brincadeira? — Vamos, Ross, traga sua prima para baixo. Ross percebeu que havia algo errado com a menina, mas preferiu silenciar. Se dissesse alguma coisa, a tia ficaria ainda mais zangada. Kate passou por eles e foi descendo as escadas, murmurando que deveria ser uma recriminação. — Não quero ir, protestou Mariane. — Tenho medo. — Medo de quê? — Retrucou Ross. — Não sei. — De Luthor. — O nome brotou espontaneamente de seus lábios, como se ela já o tivesse ouvido muitas e muitas vezes, embora não se lembrasse onde nem quando. — Luthor. — Tornou Ross, em dúvida. — Quem é Luthor? — É alguém que apareceu? — Não diga isso, censurou ele, colocando os dedos sobre seus lábios. — Quer que sua mãe fique zangada? — Como é que é? — Era a voz de Kate, chamando do pé da escada. — Vocês dois vêm ou não vêm? Ross lançou um olhar encorajador a Mariane, segurou-lhe a mão com firmeza e desceu com ela. No andar de baixo, as crianças já estavam na sala, esperando para cantarem o parabéns. — Havia começado a nevar, e algumas pessoas queriam ir embora, com medo de que a neve aumentasse e os retivesse ali. A aniversariante tomou o lugar atrás do bolo, sempre com rosa a seu lado, alguém acendeu as velas e todos começaram a cantar. — Parabéns pra você, de onde estava? — Mariane via os rostos ao seu redor. A mãe fingia que nada havia acontecido. O pai estava carrancudo, tentando disfarçar o mau humor. Os pais de suas colegas de escola estavam meio sem jeito, querendo arranjar uma boa desculpa para ir embora. Enquanto as vozes prosseguiam cantando, ela passou os olhos pela sala. Ao fundo, perto da porta, um homem estranho a olhava fixamente. Era alto, magro e veste roupas negras. Batia palmas vagarosamente e sorria um sorriso irônico e debochado. Uma sensação de familiaridade a invadiu, e ela o encarou, a pele se arrepiando toda quando ele lhe atirou um beijo. — Quem é você? — pensou. — Sou seu amigo Luther — respondeu o homem em voz alta e soltando nova gargalhada. — Aquilo foi o suficiente para descontrolá-la. Completamente aterrada, Mariane fez menção de fugir, mas o olhar severo dos pais a impediu. Parecia que uma multidão gritava sem parar, e ela foi se sentindo invadida por aquela gritaria, como se centenas de vozes clamassem ao mesmo tempo por vingança. A seu lado, o primo percebeu que havia algo errado. Seguiu o olhar apavorado da prima, mas não viu nada perto da porta. Ficou olhando para ela, tentando entender a sua angústia, desce até que ela levou as mãos aos ouvidos, e o corpo todo amoleceu. Segundos depois, desabou no chão, desmaiada, e as vozes silenciaram. David ergueu a filha no colo e deitou-a no sofá. Como ardia em febre, ele estacou alarmado. Pediu ao irmão que fosse chamar o médico e mandou que a mulher servisse bolo aos convidados. Kate, agora seriamente preocupada, ia cortando o bolo e distribuindo as fatias, enquanto se desculpava. Sinto muito, minha gente. Mariane não está bem. Deve ser gripe. Está fazendo muito frio. Os convidados, mais por educação do que por desejo, aceitavam a fatia de bolo, comiam-na rapidamente e, pedindo licença, iam se retirando, com a desculpa de que seria melhor deixar que Mariane descansasse. Quando o médico chegou, examinou-a detidamente. Ela estava com muita febre e a garganta parecia inflamada. Não se preocupem, disse ele, ao final do exame. Ela está com uma gripe muito forte, mas vai ficar boa. Deem-lhe xarope essas pílulas, façam-na ficar em repouso, e ela logo voltará ao normal. Doutor, gaguejou Kate. Será que é só isso mesmo? Ela hoje falou coisas sem sentido, nem parecia nos reconhecer. Sintomas da febre alta, minha senhora. A menina estava tendo alucinações. Kate e David agradeceram e pareceram satisfeitos. Levaram-na de volta para o quarto e a puseram na cama. Posso ficar aqui com ela, tia Kate. Pediu Rose. Isso é com seu pai, respondeu David. Rose encarou o pai com ansiedade. Natan coçou o queixo e piscou para ele, acrescentando com bonomia. Está bem. Se sua tia não se importar, não me importo, falou Kate. Vai fazer bem a Mariane. Natan se foi, e Kate tratou de cuidar dos outros filhos. Com aquela confusão, haviam ficado de lado, e eram ainda muito pequenos, para se arranjar sozinhos. Mais novos que Mariane, havia Roger, com cinco anos, em seguida Kevin, com três, e, por último, a pequena Suzy, de apenas um ano. Kate apanhou Suzy no colo e chamou os outros dois, que saíram atrás dela. Depois de acomodá-los na cama, foi ver como Mariane estava passando. Abriu a porta do quarto vagarosamente, e Rose levantou a cabeça. Estava ajoelhado ao lado dela, o rosto pousado sobre o colchão, quase adormecido. Puxando pela mão, Kate ajudou-o a se levantar. Em silêncio, estendeu um cobertor no chão, colocou sobre ele um lençol e um travesseiro e mandou o menino se deitar, cobrindo-o com uma grossa manta de lã. Já bastante sonolento, Rose tornou-o a se deitar e imediatamente adormeceu, somente despertando no dia seguinte, com Mariane sentada a seu lado. Bom dia, amiguinho, cumprimentou ela, dando-lhe um beijo na face. — Como está? — retrucou o primo carinhosamente. — Melhor? — Não sei. O que foi que tive? — Não se lembra? Ela estreitou a vista, puxando pela memória, e respondeu hesitante. — Lembro, aos poucos foi recobrando a lembrança daquele ser moligno, e seu coração disparou. — O que foi? — preocupou-se Rose. — Aquele homem? — Que homem? — Não sei. Era feio, esquisito. Falou comigo. — Quem? — Não vi ninguém. — Eu vi. Disse que seu nome era Luther e que era meu amigo. — Você está imaginando coisas? — Não estou, não. Eu o vi, tenho certeza. — Ela levou a mão à boca e acrescentou espantada. Será que era um fantasma? — 11. Credo, Mariane. A porta do quarto se abriu, e Cátia apareceu com um frasco de vidro e uma colherzinha. Experimentou a testa da filha, entornou o xarope na colher e fez com que ela o bebesse. — Vejo que está melhor, graças a Deus. — Estou sim. — Ótimo. Que susto nos deu, hein? — Falando aquelas coisas, Mariane encarou o primo e disse, sem desviar os olhos dos dele. — Mamãe, acho que vi um fantasma. Cátia pousou o vidro de xarope na mesinha, colocou a mão na cintura e repreendeu com uma certa impaciência. — Deixe de bobagens. O Dr. Brown disse que foi tudo alucinação. Você estava com muita febre. E agora, chega dessa tolice, encerrou o assunto e virou-se para o sobrino. — Vamos, Ross, levante-se e vá se lavar. Já está na hora do café? — Ah! Tietchan, deixe-me ficar aqui. — Nada disso. Você não está doente. Desce e tome seu café. — E Mariane? Não vai comer nada? — Não estou com fome, protestou ela. — Você também precisa se alimentar, objetou a mãe. Depois que Ross terminar de tomar o seu café, poderá lhe trazer uma bandeja. — Está bem assim? Não havia como contestá-la. Em silêncio, Ross se levantou e fez como ela lhe ordenou. Terminado o desjejum, pegou a bandeja e levou-a para a prima, com leite, pão, manteiga, queijo e uma fatia do bolo de aniversário. — Como gostava de Mariane. Ela não era sua irmã, mas bem que poderia ter sido. Ou, quem sabe, mais tarde poderia ser sua namorada. Será que poderiam? — Eles eram primos, ele não sabia se primos podiam namorar. Mas ele a amava tanto. — Doze Capítulo 3 — Como Mariane era uma menina fisicamente saudável, logo se recuperou da gripe, e a vida retomou a normalidade. Ou quase. — Na escola, as crianças a olhavam com desconfiança. Se antes já não simpatizavam muito com ela, agora então, passaram a achá-la de veras esquisita. Ela entrou, cabisbaixa como sempre, e foi sentar-se em seu lugar habitual. O professor ensinava as primeiras letras, mas Mariane não parecia muito interessada. Ficava rabiscando o caderno, fazendo desenhos estranhos, linhas desconexas. — Em dado momento, o professor olhou para ela, bateu com a varinha na mesa e exclamou em tom severo. — Mariane. Onde é que está com a cabeça? A menina olhou assustada. Por que estava gritando com ela? Permaneceu em silêncio, encarando-o com ar de espanto, enquanto ele a fuzilava com os olhos e continuava a lição. Ao término da aula, Mariane arrumou o material e saiu sem dizer uma palavra. Do lado de fora, Ross já a aguardava, como sempre. Ele e Mariane estudavam em escolas diferentes, uma para meninos, e outra só para meninas. Como, porém, as duas escolas ficavam próximas, costumavam ir e voltar juntos todos os dias. Assim que o viu, Mariane correu para ele e tomou-lhe a mão. — Demorei muito. Indagou, visivelmente feliz. — Não. Cheguei ainda agora. Seguiram de mãos dadas e conversando. Rosa era a única pessoa com quem Mariane conversava. Não tinha amigos. A exceção do primo, todas as outras crianças lhe pareciam sem graça e aborrecidas. Rosa abriu a porta de casa, dando-lhe passagem. Como de costume o pai dele saía bem cedo para trabalhar, e o menino ficava aos cuidados da tia, até que Natan voltasse, no começo da noite. — Olá, tia Kate — cumprimentou ele amistosamente. — Boa tarde, crianças. Como foram na escola? — Bem, Mariane passou por ela sem lhe prestar muita atenção e subiu para o quarto. Ia trocar-se e lavar as mãos, e só então disseria para o almoço. Apanhou um vestido velho no armário, estendeu-o sobre a cama e começou a desabotuar a blusa do uniforme. Ao se virar na direção da janela, aquele homem lhe surgiu novamente. Sentado no parapeito, balançava as pernas e sorriu para ela. Mariane sufocou um grito de pavor e recuou dois passos. Pensou em fugir correndo, mas algo nele a deteve. Ergueu os olhos, assustada, e o encarou. Enchendo-se de coragem, balbuciou. — Oh! O que quer, moço? Quem o deixou entrar? Ele saltou da janela, passou por ela e sentou-se na cama, que não afundou nem fez qualquer barulho. — Quero ser seu amigo — respondeu com ironia. Ela se afastou um pouco mais, aproximando-se da porta, e retrucou temerosa. — Vá embora, por favor, por quê? — Não gosta de mim. — Você me assusta. — Não quero assustá-la. — Sou seu amigo, e você devia confiar em mim. — Como posso confiar em alguém que me dá medo? — Ele soltou nova gargalhada e acrescentou. — Sou o único que a entende. — Sei o quanto você sofre. — Sabe? — Sei sim. — Ninguém a compreende, não é mesmo? — Todos a acham estranha, chamam-na de esquisita. — E as outras crianças não gostam de você. — Você não tem amigos, e sabe por quê? — Ela fez que não. — Porque as outras crianças são todas umas idiotas. — São. — É claro. — Não sabem de nada. — Não tem o seu dom especial. — 13. — O que é isso? — Um dom é um presente, presente. — Repetiu desconfiada. — Quem me daria um presente? — Hum, deixe ver, no seu caso. — Bem, isso não importa. — O que importa é que você recebeu esse presente e deve usá-lo. — Usá-lo como, se nem sei de que presente se trata. Ele soltou nova gargalhada, cruzou as pernas e fitou-a com profundidade, deixando-a incomodada com a insistência de seu olhar. — Você fala com os mortos, Mariane, revelou friamente. — Ela abriu a boca, aterrada, e encostou-se na parede, pensando que ia desmaiar. — Você está morto? — Bem, sim e não. — Digamos que estou morto para o seu mundo. — Mas no meu, continuo bem vivo. — Não acredito em você. — Não acredita? — Pois olhe. — Luthor levantou-se da cama, aproximou-se da parede em que ela estava encostada e atravessou para o outro lado, voltando em seguida e parando bem junto a ela. Pelo seu ar apavorado, ele podia perceber que ela se convencerá. — Quem não se convenceria? — Não se assuste nem fique triste, prosseguiu ele. — Esse seu dom é especial. — Mas, não o quero, tenho medo, minha mãe, quero minha mãe. — Ela começou a choramingar e fez menção de sair, mas ele a deteve com um gesto. — Não precisa ter medo de mim. — Não estou aqui para lhe fazer mal. — Por que me escolheu? — Eu não escolhi você. — Foi você quem me escolheu. — Mas eu nem conheço você. — Conhece sim. — Só que não se lembra. — Vamos, não se assuste comigo. — Afinal, não sou tão feio assim, sou. — Mariane começou a se acalmar. — Realmente, ele não era feio nem tentara lhe fazer nenhum mal. — Será que era mesmo seu amigo como lhe dizia? — Mas por que isso tinha que acontecer com ela? — Nunca havia ouvido falar que qualquer de suas colegas da escola conversasse com fantasmas. — Você é diferente, respondeu Luther, que mentalmente ouvir a sua pergunta. — Quantas pessoas você conhece que falam com os mortos? — Provavelmente, nenhuma. — E sabe por que você consegue? — Ela ameneou a cabeça. — Porque você também é uma menina especial. — Tem uma coisa aí dentro da sua cabecinha que funciona de maneira diferente e faz com que você veja coisas que ninguém mais vê. — Não é verdade? — É ponto. — Respondeu hesitante. — Pena que ninguém vai conseguir compreender, e sabe o que vai acontecer. — Eles vão pensar que você é louca. — Eu não sou louca. — Não, não é ponto. — Ou quase. — Não quero que você se zangue, Luther, mas não preciso de você. — Eu tenho Ross. — Não quero ser amiga de nenhum fantasma. — Tem certeza? — Teno. — Luther a mirava fixamente e falou com voz sonora. — Olhe, para provar que sou seu amigo, vou fazer um trato com você. — Não vou mais aparecer para você, a menos que me chame. — Não vou chamar você. — Vai sim. — Quando as coisas ficarem ruins, vai ver que sou o único amigo capaz de entendê-la. — E aí então, vai me chamar. — Ela estava realmente confusa, sem entender porque aquele espírito fora-lhe para atormentá-la. — Talvez fosse melhor pedir ajuda à mãe, que já era grande e sabia resolver muitos problemas. — 14. — Eu não faria isso se fosse você. — Prosseguiu ele. — Fazer o quê? — Contar à sua mãe. — Como é que sabe que estou pensando em contar à minha mãe? — Sem muitas coisas. — Você não conhece minha mãe. — Ela vai mandar você embora. — Ela vai chamá-la de louca ou mentirosa. — Não vai, não. — E vai precipitar as coisas. — Que coisas? — Fazendo ar de mistério, ele não respondeu. — Mariana estava muito confusa e assustada. — Ficará tanto tempo no quarto, conversando com Luther, que nem percebeu a hora passar. — Demorou tanto que a mãe, da cozinha, pôesse a gritar o seu nome, sem que ela ouvisse. — Kat teria mandado Rose ir buscá-la, mas o menino estava comendo, e ela resolveu ir pessoalmente chamá-la. — Já na porta do quarto, parou com a mão na maçaneta. — Ouviu a voz de Mariana e do lado de dentro, conversando sabe-se lá com quem, e levou um susto. — Encostou o ouvido à porta e pôs-se a escutar. — Ela falava sozinha. — Por que não me responde? — Indagou Mariana, em seu aparente monólogo. — Pausa, Kat não escutou a resposta de Luther. — Só o que ouviu foi a voz da filha. — Não entendo você. — Fala de coisas estranhas. — Novamente a resposta silenciosa, e a voz de Mariana se fez ouvir outra vez. — Amigo, você quer me enganar? — Pensa que não sei? — Silêncio. — Depois de uma breve pausa, Mariana falou de novo. — Se é meu amigo como diz, por que não para de me assustar? — Nova pausa, novo monólogo. — Eu preferia que você fosse embora, Kat não suportou mais. — Escancarou a porta e entrou feito um furacão, assustando ainda mais a menina. — Muito bem, Mariana. — Esbravejou. — Com quem está falando? — Aturdida, ela olhou para Luther, que lhe sorria com ar irônico. — Ele continuava ali sentado, mas a mãe, com certeza, não o via. — Estou esperando uma resposta. — Prosseguiu Kat. — Com quem estava falando? — Apesar do medo, Mariana resolveu contar a verdade. — Afinal, Luther estava mesmo ali, e não era culpa dela se ele resolver assombrá-la. — Com Luther, respondeu ingenuamente. — Ele é um fantasma e quer ser meu amigo. — Como? — Fantasma? — Que história é essa? — É ponto. — Ele está morto. — Deixe de besteiras. — Não acha que já está ficando grandinha para inventar essas bobagens? — Não estou inventando. — Luther é de verdade. Kat ficou desconfiada, imaginando se ela não estaria com febre novamente. Aproximou-se e experimentou-lhe a testa. — Estava fria. — De onde estava, Luther soltava gargalhadas diabólicas, e Mariana contestou. — Não sei qual é a graça. — Com quem está falando? — Indagou a mãe, bastante aborrecida. — Você não está com febre. — Não pode estar tendo alucinações. — É o Luther, já disse. — Ele está rindo de mim. — Ele está aqui. — Onde? — Bem ali, sentado na cama. — Mariana apontou para a cama, e Kat olhou abismada. — Não havia nada ali. — Apenas o vestido que Mariana retirara do armário e se esquecera de vestir. — Luther, invisível, dobrava o corpo de tanto rir. — Deixe dessas bobagens. — Não tem ninguém ali. — Quinze, tem sim. — Eu estou vendo. — Ele agora está rindo de você. — Você não pode estar vendo o que não existe. — Não tem ninguém ali. — Não existe nada ali. — Pare de inventar essas coisas. — Mas mãe, basta, Mariana. — Não quero mais escutar essas sandices. — Trate logo de se trocar e desça para o almoço. — Fantasmas não existem, e se você está vendo um, é porque ela está louca, ou está mentindo. — Saiu batendo a porta, furiosa, e Mariana começou a chorar, ocultando o rosto no vestido. — Impassível, Luther levantou-se da cama e ajoelhou-se ao lado dela, cochichando bem baixinho ao seu ouvido. — Eu não falei? — Desapareceu, sem que Mariana percebesse por onde. — Ela se espantou, procurando-o por todo o quarto. — Como não o viu, ficou cismada. — Será que a mãe tinha razão? — Será que fantasmas não existiam realmente, e ela teve medo até de pensar? — Ela não era mentirosa, então, será que não estaria mesmo ficando louca? — 16 Capítulo 4 — Daquele dia em diante, Luther desapareceu, e Mariana começou a desconfiar que ele não existia no mundo real. O Dr. Brown me dizia que as crianças tinham uma imaginação muito fértil. Ross lhe explicou que aquilo queria dizer que as crianças costumavam imaginar coisas estranhas e fantásticas, como, de certo, acontecia com ela. Era uma menina normal, só que com uma mente fértil e muito criativa. Mas a vida de Mariana estava longe de ser normal, e era na escola, principalmente, que seu comportamento estranho se revelava. Naquele momento, o professor desenhava algumas consoantes no quadro negro, e as crianças acompanhavam na cartilha. Todas prestavam atenção, e muitas já conseguiam formar as primeiras sílabas. Apenas Mariana parecia alheia. Rabiscava o caderno com o lápis, desenhando formas desconexas, e só de vez em quando olhava para o professor. O Sr. Owen era um homem austero e não permitia desrespeitos em sua sala. E uma aluna que não prestava atenção à aula, para ele, era uma falta imperdoável. Ainda mais se a faltosa fosse reincidente. Ante a distração de Mariana, bateu com a varinha na mesa, como fazia sempre, e foi se aproximando dela, enquanto falava com raiva. Divagando de novo, Mariana? A aula está muito aborrecida para você. Gostaria de algo mais divertido? Que tal, aula de dezeno? Bruscamente, arrancou-lhe o caderno, e Mariana levou um susto. Olhos baixos, sentiu que ia chorar. Parado a seu lado, o Sr. Owen parecia maior do que realmente era, e ela encolheu-se toda. Cada vez mais impertigado, ele não parava de recriminá-la. Seu comportamento está ficando deveras impertinente. Não vejo outro jeito. Terei que lhe aplicar um corretivo, ergueu a varinha bem diante de seus olhos e ordenou. Vamos, estenda as mãos. Apesar do medo e da revolta, Mariana fez como ordenado. Estendeu as mãos para a frente, e o professor desferiu-lhe um golpe moderado com a varinha, fazendo surgir linhas vermelhas na ovura de suas palmas. Espero que tenha aprendido a lição, falou secamente. Recolocou o caderno na frente da menina e voltou para o seu lugar. As outras crianças nem respiravam. Apesar do medo que todas sentiam dele, ninguém se condoeu de Mariana. Acharam até bem feito. Não gostavam mesmo dela. Era esquisita, carrancuda, não se dava com ninguém. Bem que merecera. Mariana, por sua vez, sentia-se triste e humilhada. Olhou para a vermelhidão em suas mãos e sentiu que lágrimas quentes deslizavam pelo seu rosto. Engoliu o choro. Se o senhor Onem escutasse o seu pranto, lhe daria outra bronca e poderia até bater-lhe de novo. Quando a aula terminou, Mariana recolheu o material e saiu. No corredor, algumas meninas conversavam e cochicharam algo quando ela passou. Depois, começaram a rir, olhando-a com ar de sarcasmo. Sentiu vergonha e raiva. Teve vontade de esguená-las, mas fingiu que nada percebeu e seguiu adiante. Do lado de fora, Rosa a aguardava, como sempre. Ela chegou cabisbaixa, e ele logo percebeu que algo havia acontecido. Tomou-a pela mão, que ela puxou com um ai quase inaudível, escondendo-a dentro do bolso do casaco. O que foi que houve? Indagou Ross, puxando a mão dela do bolso e espantando-se com o tênue vergão que ainda manchava. Você apanhou. Não foi nada. Como não foi nada? Então não estou vendo? O que foi que aconteceu? Ela estacou debaixo de uma árvore, soltou os cadernos no chão e agarrou-se a ele, chorando copiosamente. Ah! Ross, não gosto da escola nem do Sr. O'Neill. Ele me bateu só porque eu estava desenhando, eu odeio. E as outras meninas riram de mim, seu corpo frágil foi sacudido pelos soluços, e Rosa estreitou com ternura, alisando seus cabelos compridos. Dezessete, não chore, Mariane. Eu estou aqui. Gosto de você. Só tenho você no mundo, balbuciou. Não diga isso. Você tem os seus pais e seus irmãos. Eles a amam. Não é verdade. E eu também não os amo. Sinto como se eles fossem estranhos para mim. É impressão. Eles são a sua família, assim como eu também sou. O que será que meus pais vão fazer quando souberem que o Sr. O'Neill me bateu? São capazes de me castigar de novo. Não diga nada. É melhor. Se o Sr. O'Neill contar, não tem jeito, mas você não precisa se antecipar. E procure prestar mais atenção às aulas. Assim, você satisfaz o Sr. O'Neill, não volta a apanhar e seus pais não brigarão com você. Não é melhor? Mariane não sabia o que era melhor, todavia, seguiu os conselhos de Rose e não disse nada. A partir daquele dia, passou a abrir o caderno e a cartilha, fixando os olhos no Sr. O'Neill. Enquanto ele falava e gesticulava, pensava na inutilidade de tudo aquilo. Os olhos, aos poucos, iam adquirindo uma expressão de alinhamento, e o professor imaginava se ela realmente entendia o que ele ensinava. Não raras eram as vezes em que lhe fazia perguntas, porém, Mariane não respondia nenhuma. Abaixava e balançava a cabeça, deixando o Sr. O'Neill sem saber o que fazer para que ela aprendesse. Faltavam três meses para o término do ano letivo, e Rose estava sentado à mesa da sala, fazendo a lição de casa. A seu lado, Mariane fingia estudar, mas o que fazia na verdade era olhar o rosto dele, seus cabelos, seu queixo, seus olhos. Rose era um menino muito bonito, e ela iria se casar com ele. Percebendo que ela o encarava, Rose levantou o rosto dos livros e sorriu para ela. Em que estaria pensando? Tinha vezes em que Mariane lhe parecia tão distante, por que será que era assim? No final da tarde, Rose fechou os livros e os cadernos. Já havia estudado demais. Kate saíra e não disserá onde ia, levando consigo os outros filhos. Somente Rose e Mariana haviam ficado em casa. Sua mãe está demorando, observou, enquanto ela desenhava numa folha solta de papel. Já deve estar chegando, disse despreocupada. Meia hora depois, Kate entrou em casa em companhia de David das crianças. Entrou carrancuda e foi ajeitar os filhos no quarto. O pai veio vagarosamente, acomodou-se no sofá e cruzou as mãos sobre o colo, olhando fixamente para Mariane. Pouco depois, Kate apareceu com uma carta na mão. Parou diante da filha e estendeu-lhe o papel, que ela apanhou mecanicamente. Sabe o que é isso? Indagou zangada. Não, respondeu ela com indiferença. Leia. Mariana encarou-a aturdida, sem saber o que fazer. Tia Kate, interveio Rose, Mariana ainda não sabe ler. Está aprendendo. Aprendendo o quê? A ler, respondeu o menino, certo de que o assunto dizia respeito ao Sr. O'Neill. É verdade, Mariane não sabe ler, embora já devesse ter aprendido. Se quiser, posso ler para você, ofereceu-se o menino. Não é preciso. Eu já li. Mas vou ler para Mariane. Ajeitou os óculos, pigarreou e prosseguiu. É uma carta da Sra. Plumer, diretora da escola. Em meu caro Sr. Landor. Sua presença está sendo solicitada na escola com urgência, para tratar de assuntos pertinentes à sua filha, Mariane, que está tendo problemas com as aulas. O Sr. O'Neill, nosso mais competente professor, já esgotou todos os recursos para fazer Mariane aprender a ler, sem sucesso, contudo. Como último recurso, não vejo outra alternativa, senão chamá-los, ao Sr. a sua esposa, para uma reunião em particular, onde serão discutidas as medidas que devem ser tomadas com relação à sua filha. Atenciosamente, Jéssica Plumer. 18 Cátia baixou a carta e encarou Mariane, que não entenderá muitas daquelas palavras difíceis e desconhecidas. Em seu íntimo, contudo, sabia bem do que se tratava. Não estou entendendo bem, desculpou-se. Não fiz nada. O Sr. O'Neill não gosta de mim, cale a boca. Berrou o pai, subitamente. Quando quiser que diga alguma coisa, eu perguntarei. Mariane se encolheu toda e buscou Ross com os olhos. Ele quis abraçá-la para protegê-la, mas o olhar reprovador do tio o paralisou. Feito o silêncio, David prosseguiu em tom de furiosa cobrança. Eu trabalho o dia inteiro, dou duro para sustentar esta casa e pagar-lhe uma boa escola, porque mulheres instruídas têm mais chance de fazer um bom casamento. E para quê? Para você ficar pensando em suas fantasias e fazendo rabiscos no papel. Papai, silêncio. Não mandei você falar. Ela engoliu em seco e abaixou a cabeça. Pois fique sabendo que isso não vai continuar assim. Como pensa que nos sentimos, sua mãe e eu, quando lemos a carta da Sra. Plumer? Ficamos envergonhados. Já não basta você ser a esquisita da escola. Tem que ser também a mais estúpida. Mariane desatou a chorar, magoada pelo jeito como o pai a recriminava. Afinal, não tinha culpa se não se interessava pelas lições sem graça do Sr. O'Neill. Tio David, intercedeu Ross, Mariane ainda muito pequena. Vai aprender. Não se meta, Ross. Isso não é problema seu. Ross calou a boca e encarou Mariane, que chorava de olhos baixos. Como gostaria de puxá-la pela mão e tirá-la dali, levá-la para outro lugar, onde ninguém a importunasse. Era por isso que ele seria alguém na vida. Se, por um lado, Mariane não aprendia a ler, por outro, ele tinha muita facilidade com os estudos. Pois iria se formar, talvez como advogado, e ganhar muito dinheiro. Casar-se-ia com ela, e Mariane jamais seria repreendida novamente. Naquele momento, porém, era apenas uma criança e nada podia fazer. Isso não é coisa que se faça, Mariane, acrescentou à mãe. Fui obrigada a perturbar seu pai no trabalho, ele pediu licença para sair mais cedo só para ir comigo à escola. O chefe não gostou, mas consentiu. Sem contar que tive que incomodar sua tia Jane e pedir a ela que cuidasse de seus irmãos enquanto íamos conversar com a diretora. Se seu pai perder o emprego, a culpa será sua. Minha. Mas o que foi que eu fiz? Sem prestar atenção ao que ela dizia, Kat continuava a falar. E tudo por quê? Porque você não consegue aprender. Todas as suas colegas já aprenderam. A turma toda sabe ler. Menos você. Não tenho culpa, tem sim. Esbravejou o pai. O senhor Onem estava lá também e nos contou que você não presta atenção. Disse até que já castigou com a vara, mas você não toma jeito. Parece aliada, fica com a cabeça no ar, não ouve o que ele diz, não se concentra. Como espera aprender assim? Ela não aprende porque é burra. Disparou Kat. Mariane não é burra. Defendeu Rose. Se não fosse burra, aprenderia como as outras. Ah! Meu Deus! Queixou-se Kat. O que foi que fiz para merecer uma filha assim? Uma filha estúpida, que nem consegue aprender as primeiras letras. E como pensa que irá fazer um bom casamento? Tornou o pai. Que tipo de marido acha que encontraremos para você? Com certeza, algum operário bom e pouco instruído. Sim, porque os bons partidos querem moças cultas, que saibam conversar e não o façam feio em sociedade. Mariane não estava entendendo nada. Agora já pensam até em casamento. Mas como, se ela ia se casar com Rose? Em sua ingenuidade, tentou expor aos pais a situação. Papai, se o problema é esse, não precisa se preocupar. Quando crescer, vou me casar com Rose, 19, sua tola. Você ferou David, completamente irado. Rose é seu primo. É verdade, confirmou o menino. Mariane e eu já combinamos tudo. Casar, desdemou David. Você não sabe o que diz, Rose. Pensa que seu pai vai permitir que você se case com a prima estúpida? Logo você, que é tão inteligente. As crianças, com medo de David, se calaram, enquanto Kat continuava em seu ataque. Escute aqui, Mariane, você vai aprender a ler de qualquer jeito, ou o castigo vai ser severo. É isso mesmo, concordou David. Não vou permitir que os outros digam por aí que David Landor possui uma filha analfabeta porque não consegue entender a cartilha. De jeito nenhum. Ou você aprende, ou mando você para um colégio interno em Nevecastle, e você só vai nos ver nas férias. Entendeu? Mariane nem de longe imaginava onde ficava Nevecastle, mas desconfiava que deveria ser muito longe de Londres. Vencida e humilhada, ela soluçou e, com o pranto a embargar, lhe a voz, respondeu sentida. Sim, papai, a conversa estava encerrada. Pouco depois, o pai de Rose chegou e ele foi para casa, deixando Mariane sozinha. Subiu para seu quarto e fechou a porta, atirando-se na cama para chorar. Sentia-se só e amedrontada. Não queria sair dali. Se os pais a separassem de Rose, seria melhor que estivesse morta. 20 Capítulo 5 Ao entrar na escola naquele dia, Mariane sentiu algo diferente no ar. As meninas todas olharam para ela ao mesmo tempo e cochicharam, algumas rindo, outras balançando a cabeça. Em seus rostos, Mariane podia ler a reprovação e o sarcasmo. Sentada em sua carteira, livro aberto à sua frente, esforçava-se para entender o que o professor dizia. O Sr. Owen a olhava como se ela fosse uma aberração. Já não lhe dava mais muita importância. Estava certo de que ela não era inteligente e não estava disposto a perder seu tempo com quem não tinha condições de aprender. Durante os dias que se seguiram, Rose entregou-se a difícil tarefa de ensinar Mariane a ler. Apanhou a cartilha, sentou-se com ela à mesa e tornou-se seu professor. No começo, não foi fácil. Ela não conseguia se concentrar, pois a mente não se fixava na lição. — Escute, Mariane, disse-lhe Rose, certa vez, você tem que se esforçar. Ou quer se mudar para Nevecastle e nunca mais me ver? A ameaça fora proposital, para deixá-la chocada. Rose disse-lhe que Nevecastle ficava perto da fronteira com a Escócia. Ela também não sabia onde ficava a Escócia, mas ele lhe mostrou no mapa, e pela distância que seu dedo percorrerá, indo de uma cidade a outra, percebeu que deveria ser mesmo muito longe. — Não queria ir. — Morreria se fosse. — Não quero ficar longe de você, pois então, tem que se esforçar. — Senão, seus pais mandam você para lá e nós não nos veremos mais. — Não é isso o que quer, eh? Ela balançou a cabeça. — Pois então vamos. — Tente. — Sei que pode. Mariane concentrou a atenção no papel e no que Rose dizia. De repente, tudo lhe pareceu fácil. O aficou familiar, assim como as demais vogais. Em poucas horas, já memorizara todas. Nos dias seguintes, Rose lhe ensinou as consoantes e formou as primeiras sílabas, sempre acompanhando a cartilha. Mariane ia aprendendo com facilidade, lendo as palavras simples que compunham as primeiras lições. Em pouco tempo, já conseguia ler algumas frases, até que, finalmente, alcançou o nível da turma. Há pouco menos de uma semana dos exames finais, Mariane já estava pronta. Fez a prova com capricho, esforçando-se para não errar. O resultado foi brilhante, e até o professor se espantou. Mariane aprendia. Quando queria, era capaz de aprender qualquer coisa. O que acontecia era que, na maioria das vezes, não tinha vontade. Era difícil se concentrar, porque sua mente não se fixava em nada por muito tempo, já que nada aprendia seu interesse. Distraía-se com qualquer coisa, principalmente quando voltava os pensamentos para Rose. O Sr. O'Neill, apesar de rigoroso, era um homem justo à sua maneira e não pôde deixar de elogiar o resultado de Mariane. Ao entregar-lhe a prova corrígida, a única nota 10 da turma, fez grandes elogios, não só ao seu desempenho, como à sua enorme força de vontade, que acabará por contrariar todas as expectativas que tinha a respeito dela. Quando saiu da escola, Rosa estava esperando e correu para ela assim que despontou no topo da escada. E então? Indagou ansioso. Como foi? Tirei 10, Rose. Dá para acreditar? Duas meninas vinham descendo as escadas. Ao passarem por eles, ouviram o comentário de Mariane, e uma disse bem baixinho à outra. Não dá para acreditar mesmo. Apesar do cochicho, Rosa escutou. E Mariane também. Ela ficou parada no meio da escada, vendo as meninas se afastarem. Não sabia se chorava ou se corria para esbofeteá-las. Ross, contudo, não lhes deu importância. Puxou a prima pela mão e finalizou. Deixe-as para lá. Estão com inveja. Vamos correndo contar a novidade à tia Kat. A felicidade que sentir havia poucos minutos súbitos se esvaira. Parecia que aquelas meninas, com seu comentário maldoso, haviam despertado uma raiva desconhecida dentro dela. 21. Sentia raiva de tudo e de todos. Dos pais, dos irmãos, do professor, das colegas. Só não sentia raiva de Ross. A seu lado, Luther caminhava com eles. Mãos para trás, ia mentalmente falando para Mariane. Droga, cansei de esperar. Está certo que prometi não aparecer para você e não pretendo quebrar a minha promessa. Afinal, sou um homem de palavra, riu debochadamente e continuou. Mas é que está demorando muito. Pensei que você fosse logo chamar por mim. Acontece que esse aí não deixa, não é mesmo? Apontou para Ross, que não percebia a sua presença. Só Mariane percebeu. Não estava vendo o espírito, mas começou a sentir uma estranha sensação de torpor, e todos os seus pelos se eriçaram. Por isso, prosseguiu ele, resolvi dar um empurrãozinho. Sabe, Mariane, as pessoas não gostam de você, e você se irrita à toa. Veja que última combinação. Você nem imagina como podemos nos utilizar de pessoas que nem conhecemos, mas cujas vibrações de menor lucidez facilitam o nosso acesso, riu novamente. E depois, tem a sua, dificuldade. Bateu com a ponta do dedo na cabeça de Mariane que, sentindo o cutucão, gritou espantada. Pai! O que foi? Indagou Ross a seu lado. A menina olhou ao redor, desconfiada. Sentira nitidamente alguém bater em sua cabeça. No entanto, como não via nenhum espírito, achou melhor repetir para si mesma que aquela voz e a sensação que a acompanhava eram fruto da sua imaginação. E a cutucada, era impressão. Luther soltou uma gargalhada e foi embora. Tinha outras coisas a fazer e voltaria mais tarde, quando fosse a hora. Finalmente, as férias de verão chegaram, e Mariane se viu livre das maçantes lições. Podia passar os dias todos ao lado do primo querido, sem ter que se ocupar com coisas inúteis. Sentada à mesa da varanda, construiu um castelinho de cartas com Ross. Os dois estavam distraídos, colocando as cartas umas sobre as outras, entusiasmados com a altura da construção. O irmãozinho de Mariane, Kevin, de apenas três anos, puxou uma cadeira e, auxiliado por Ross, sentou-se à mesa para olhar. Estava admirado. O castelo ia subindo cada vez mais, e ele olhava, extasiado, as cartas que balançavam sem cair. De tão admirado, estendeu a mãozinha para frente, na esperança de apanhar alguma. Como Mariane não permitia, fez um gesto mais brusco e acabou por esbarrar no castelo, que se desmanchou com leveza. Ross riu e gentilmente puxou a mão do menino, falando com brandura. Seu denadinho! Estragou o castelo do primo. Kevin riu gostosamente e olhou para Mariane, que o fuzilava com o olhar. Seu garotinho intrometido! Gritou ela, apertando a mão dele. Quem mandou? Na mesma hora, Kevin desatou a chorar, tentando soltar a mão que Mariane apertava. Só ódio, Mariane, pediu Ross. Ele não tem culpa. É pequenino. É um idiota, isso sim. Por que não se mete com os seus brinquedos? Kevin desperneava, tentando livrar-se das garras da irmã. A mãe, ouvindo o choro do filho, veio correndo lá de dentro e parou estupefacta. O que está fazendo, Mariane? Censurou a aborrecida. Largue já o seu irmão. Não largo. Ele é um intrometido. Deu-lhe um beliscão no braço, e Kevin soltou um grito estridente, deixando Kat pálida de horror e indignação. Não podia permitir que a filha machucasse os menores. Sem nem pensar, desferiu uma bofetada no rosto de Mariane, que começou a chorar também. Isso se faz com seu irmão. Esbravejou Kat. Uma menina desse tamanho. Que covardia. 22 Mariane encarou-a com raiva. Aquele tapa doía-lhe imensamente, e ela retrucou, com a mão no rosto. Você me bateu. Bati e bato de novo, se você não se comportar. Não vou permitir que maltrate seu irmão, que é muito menor do que você. Com um olhar ensandecido, Mariane começou a se levantar e teria avançado na mãe se Ross não a impedisse. Nem se atreva. Zangou ele. Mas Ross, ela me bateu. Você viu. Ela é sua mãe, e você não tem o direito de desafiá-la. Você também está contra mim. Ninguém está contra você. Está sim. Vai trocar de lado, e? Vai defender essa mulher? Isso lá é jeito de se referir a sua mãe, menina. Objetou Kat indignada. Você não é minha mãe. Kat perdeu a cabeça. Colocou Kevin no chão e desferiu novo tapa no rosto de Mariane, dando-lhe violento puxão de orelha. Vá já para o quarto, de castigo. E hoje, não tem jantar. Saiu puxando Mariane pela orelha, com Ross atrás, tentando contornar a situação. Kat, contudo, estava perplexa e furiosa. Arrastou Mariane pelas escadas e trancou-a no quarto. Do lado de fora, Ross ainda ponderava. Por favor, tia Kat, ela não fez por mal. Ela tem que me respeitar. Sei que ela errou, mas foi sem maldade. Por favor, deixe-me ficar com ela. Não. Mariane precisa aprender. E vou contar tudo ao seu pai, Mariane, está ouvindo. Berrou, com a boca encostada na porta. Barulhos no corredor e na escada indicavam que a mãe havia ido embora, levando Ross com ela. Sozinha, veio o arrependimento. Mariane não compreendia por que disser aquelas coisas, nem por que beliscar o irmão. Não queria fazer nada daquilo, mas de repente, não conseguiu se controlar. Uma fúria desmedida se apoderou dela, despertando o desejo de maltratar o menino. Não faria mais aquilo. Da próxima vez, conseguiria se controlar. Se não por ela, ao menos por Ross, que era seu amigo e não merecia passar por aquela situação. Mariane não sabia, mas, a partir daí, dificilmente conseguiria se controlar outra vez. 23 Capítulo 6 Com as mãos mergulhadas na bacia, Kat esfregava as roupas, pensando no que fazer com a filha. A cada dia, Mariane se tornava mais estranha. No começo, era só arredia. Agora demonstrava uma agressividade crescente. O episódio com Kevin fora preocupante, mas ela não comentara nada com David, com medo da sua reação. Estava ficando difícil controlar. Estava ficando difícil controlar Mariane. O verão ainda não havia terminado, e ela passava os dias em casa, brincando sozinha ou com Ross. Kat não entendia porque Ross era o único a quem ela escutava. Parecia mesmo ser o único de quem gostava. Levantou os olhos da bacia e vistoriou o quintal, onde as crianças brincavam. Do outro lado, Roger atirava pedras com um estilingue, tentando acertar as frutas maduras que pendiam dos galhos mais altos. Como não conseguia sucesso, resolveu subir na árvore. Lá em cima, esticou-se o mais que pôde, na tentativa de apanhar as frutas. Mas elas estavam fora de seu alcance. Ele foi se esticando mais e mais, sem perceber que o galho em que deslizava era muito fino e não aguentaria seu peso. Não demorou muito, e este se partiu. Roger caiu em queda livre, soltando um gemido de dor quando bateu no chão. Vendo o filho caído, chorando e gemendo, Kat largou a bacia e o sabão e correu, ao mesmo tempo que Ross, que também ia escutar os gritos do primo. Mariana estava com ele, desenhando num caderninho branco, e nem se mexeu. Apenas levantou os olhos e espiou na direção do barulho para, em seguida, concentrar sua atenção nos desenhos novamente. Kat e Ross alcançaram Roger quase ao mesmo tempo, e a mãe falou afobada. Roger, meu filho, o que foi isso? Machucou-se. Vai, vai, mamãe, vai! O menino chorava, segurando o braço arranhado, onde um calombo crescia na altura do cotovelo. Depressa, Ross, falou Kat. Vá chamar o Dr. Brown. Na mesma hora, Ross saiu desabalado a caminho do consultório médico. Ele está atendendo um paciente, informou uma senhora na antessala. Vai ter que esperar. Ross acomodou-se na poltrona para esperá-lo. Quando, por fim, ele apareceu, foi logo falando. Dr. Brown, Dr. Brown. Tia Kat o está chamando. Foi o Roger, caiu e machucou o braço. O Dr. Brown passou a mão na cabeça de Ross e falou bondosamente. Diga a sua tia Kat que agora não posso ir. Ainda tenho alguns clientes para atender. Fale para ela colocar o menino na cama e fazer-lhe uma compressa com água fria. Mais tarde, iria vê-lo. Enquanto isso, Kat já havia colocado Roger na cama e pusera-se à espera do médico. Por momentos, esquecera-se dos outros filhos, que continuavam sozinhos no quintal. Pela janela, ouviu-os choramingar lá embaixo, chamando por ela. Mais adiante, Mariane continuava com seus lápis e papéis, sem se importar com o que faziam. Mariane. Chamou Kat. A menina ergueu os olhos e encarou a mãe, sem responder. Traga seus irmãos para cima. Precisamos esperar o Dr. Brown. Mariane. De forma mecânica, Mariane se levantou, apanhou Suzy no colo de qualquer jeito, pegou Kevin pela mão e saiu puxando-o. Fazia algum tempo que o menino sentia medo da irmã, e foi esse temor que fez aumentar o seu pranto. Mariane não tinha a menor paciência com ele nem era carinhosa. Obedecia ao comando da mãe, sem se dar conta de que puxava o garoto como se ele fosse um fardo, ao invés de uma criança. Os gritos de Kevin chegaram aos ouvidos de Kat, que foi para a janela novamente, deparando-se com uma cena que julgou revoltante. Tenha calma, Roger, disse para o filho machucado. Mamãe vai lá embaixo e já vem. Vinte e quatro rodou nos calcanhares e desceu as escadas feito uma bala, alcançando Mariane quando ela já estava na porta da cozinha. O que pensa que está fazendo? Perguntou Zangada. Mariane não entendeu bem a pergunta e respondeu com simplicidade. Estou levando os dois para cima. Kat sentiu o sangue subir-lhe as faces. Mariane parecia estar debochando dela, o que lhe causou imensa irritação. Na verdade, Mariane estava apenas obedecendo. Recebera ordens de subir com as crianças, e era isso o que fazia. Por sua cabeça não passava que deveria ser carinhosa ou cuidadosa. Tinha que fazer o que a mãe mandava. Ela também era pequena e procurou segurar os irmãos da melhor forma possível, de um jeito que seu corpo franzino suportasse. E o melhor jeito era aquele. Para a mãe, parecia que segurava e arrastava dois fardos. Para ela, simplesmente obedecia, e o fazia da única maneira que conseguia. Inesperadamente, Kat partiu para cima dela, arrancou-lhe Suzy do colo e puxou Kevin de sua mão, acomodando os dois no chão, perto da pia. Em frações de segundo, voltou e acertou sonora bofetada em Mariane, causando-lhe genuíno espanto. Sua desafurada. Você ferou Kat. Isso é jeito de falar com sua mãe? Onde foi que aprendeu esse cinismo? Mariane nem sabia o que era cinismo e, por isso, não respondeu. Ficou parada no mesmo lugar, com a mão sobre a face, encarando a mãe com frieza. Cada vez mais irritada, Kat continuava a esbravejar. Não estou aguentando mais os seus desaforos. Isso não vai ficar assim. Alguém precisa dar um jeito em você. A menina não dizia nada. Continuava olhando para a mãe com cara de quem não a conhecia. Achava mesmo que aquela mulher não era sua mãe, mas uma estranha, que gritava com ela sem motivo algum. Peça desculpas, Mariane. Desculpas por quê? Ela não sabia. Não havia feito nada de errado. Por que haveria de se desculpar? Peça desculpas, Andy. Estou lhe avisando, ou pede desculpas, ou vai apanhar novamente. Mariane nem piscava. Furiosa, Kat segurou-a pelos braços e arrastou-a até a poltrona da sala. Sentou-se apressadamente e virou a menina de bruço sobre suas pernas, acertando-lhe diversas palmadas nas nádegas. Sua pirralha mal criada. Vai ter o que merece. Sentindo a dor das palmadas, Mariane começou a gritar a se remexer, tentando se desvencilhar do jugo da mãe. Kat, contudo, não aliviava. Continuava a bater com força, sem nem se importar com os gritos amedrontados de Kevin e Susie. Peça desculpas, vamos. Gritava, cada vez mais zangada. Estou mandando, peça desculpas. Mariane berrava de dor. Parecia mesmo um animal ferido. Mas não pedia desculpas. Ao contrário, começou a xingar a mãe com selvageria. Cretina. Miserável. Desgraçada. Kat saiu do sério. Era muita falta de respeito. Em dado momento, Mariane conseguiu se desvencilhar e correu para a porta, e Kat partiu em seu encalço. Apanhou-a pelos cabelos, dando-lhe tapas a esmo. Os golpes acertaram-na no rosto, nos braços, no peito, em todo lugar. Foi quando Ross chegou. Vendo aquela cena horrorosa, correu em direção a elas e segurou o braço da tia, implorando em desespero. Pelo amor de Deus, tia Kat. Solte-a. Ela é apenas uma menina. Ele tinha razão. Mariane era apenas uma criança, mas fazia coisas que crianças normais não eram capazes de fazer. Os gritos desesperados do sobrinho a trouxeram de volta a razão, e Kat soltou os cabelos da filha, cessando os golpes. Mariane, aos prantos, foi escorregando até o chão, ocultando o rosto entre as mãos e dando livre curso às lágrimas. Vinte e cinco. Já arrependida, Kat tentou erguê-la, em vão. Mariane não queria sua ajuda e se desviou dela, estendendo as mãos para Ross, que a ajudou a se levantar. Os dois subiram as escadas lentamente, e Ross ainda teve tempo de lançar um olhar de conforto para a tia, ao passo que Mariane evitou encará-la. No quarto, Mariane não disse nada. Foi para a cama, deitou-se e esperou até que as lágrimas secassem. Enquanto Ross lhe alisava os cabelos, foi se acalmando e, poucos minutos depois, adormeceu. De vez em quando, agitava-se no sono, sacudida por um soluço perdido. Certificando-se de que ela dormia profundamente, Ross beijou-lhe os cabelos e saiu, fechando a porta sem fazer barulho. Pegou a direção do quarto dos primos, onde a tia estava, apalpando o braço de Roger. Os outros dois, sentados no chão perto dela, se distraíam com alguns bichinhos de pano. Tia Cate, chamou Baixino. A tia fez sinal para que ele entrasse-o e, tentando não pensar em Mariane, indagou. Onde está o Dr. Brown? Está atendendo a uns clientes. Disse para você fazer compressas de água fria no braço de Roger até que ele possa vir vê-lo. Muito bem. Fique aqui e tome conta deles. O menino sentou-se ao lado de Roger, que acabará adormecendo, o braço, roxo e inchado, apoiado num travesseiro. Cate acariciou a testa do filho e, antes de sair, perguntou meio sem jeito. E Mariane? Havia tanta angústia no olhar do sobrinho que ela quase chorou. Rosa abaixou os olhos com tristeza e respondeu num sussurro. Está bem. Está dormindo. Cate balançou a cabeça e saiu para o corredor. Parou em frente à porta do quarto da filha e colou o ouvido à porta. Silêncio. Vagarosamente, rodou a maçaneta e entrou. Mariane dormia profundamente, o rosto e os braços cheios de hematomas. Sentiu o remorso corroer-lhe a alma. A filha podia ser meio esquisita, mas era ainda uma criança e não tinha culpa de ser do jeito que era. O médico veio mais tarde e examinou o garoto. Não fora nada demais, apenas uma pequena torção. Enfaixou o braço de Roger e receitou a nica para diminuir a dor e a inflamação. Em pouco tempo estaria bom. Ao cair da noite, David chegou e foi colocado a par do acidente com Roger e do incidente com Mariane. Temos que tomar uma providência, comentou David. Isso não pode ficar assim. Eu sei. Ela está se tornando cada vez mais agressiva e debochada. Onde será que anda aprendendo essas coisas? Será que é com Ross? Não creio. Ele é um menino muito educado e cortês. Jamais me respondeu mal ou fez qualquer má criação. Na escola não deve ser. É um dos melhores colégios para meninas da região. Não sei não, às vezes fico pensando. Será que ela não tem nenhum problema mental? Não diga besteiras. Mariane é rebelde mal criada. Só isso. Mas não se preocupe. Eu mesmo darei um jeito nela. Não faça nada por enquanto. Já basta a surra que lhe dei. Sei que me excedi e acho que não deveríamos puni-la outra vez. Katia encerrou o assunto, mas David não se convenceu. Alguma coisa dentro dele o deixou inquieto. No fundo, não achava nenhuma besteira a possibilidade de Mariane ter mesmo algum problema mental. Já havia reparado nisso. Nos últimos dias, olhando para a filha, ficou imaginando se ela não seria meio retardada. Mariane fazia coisas muito estranhas. Era rebelde, não se relacionava com ninguém. E agora, Katia lhe dizia que estava ficando agressiva e debochada. Além de tudo, parecia não se importar com nada. Os problemas da família não afetavam, e ela, 26, não se interessava pelos irmãos. Podiam estar bem ou doentes. Para ela era indiferente. Mariane não era uma menina afetiva. A exceção de Ross, não se dava com ninguém. David virou para o lado e tentou dormir. Se suas desconfianças estivessem corretas, seria muito doloroso para todos. Sem falar na vergonha. Ter uma filha moluca não era do agrado de ninguém. Poderia até comprometer o seu cargo na empresa e o futuro dos outros filhos. Mas o que poderia ele fazer? Levá-la ao tal psiquiatra? Interná-la? Talvez fosse a melhor ou a única solução. O difícil seria convencer a mulher, que era muito apegada aos filhos. Precisava dar tempo ao tempo. Mais tarde, tomaria as providências que se fizessem necessárias. 27 Capítulo 7 O verão havia chegado ao fim, com ele, também as férias escolares. Apesar de nada animada com a volta às aulas, Mariane foi para a escola como sempre. Conseguira passar de ano, e o senhor Omeio, que as acompanharia durante todo o curso primário, deu as boas-vindas à turma. No final das aulas, Rosla estava para acompanhá-la. De mãos dadas, seguiam seu caminho, como sempre faziam. Naquele dia, porém, algo estranho acontecera. O pai de Ros voltara mais cedo do trabalho e deixara ordens para que ele fosse imediatamente para casa. Ros entrou devagarzinho. O pai estava sentado na sala, anotando números num papel. Quando viu o menino, soltou o lápis e sorriu, fazendo sinal para que ele se aproximasse. O que foi, papai? Indagou desconfiado. Foi despedido. Nathan deu um sorriso maroto, apertou de leve o nariz do filho e respondeu bem-humorado. Não, meu filho, não fui despedido. Fui promovido. Promovido? E... Agora sou chefe de produção. Vou ganhar mais e poderei lhe dar uma vida melhor. Que bom, pai. Você merece. O senhor Bradley, meu patrão, está tão satisfeito com o meu trabalho que me promoveu e me deu um aumento, deixando-me o resto do dia de folga. Por isso, vim logo para casa, a fim de lhe contar as novidades. As novidades. Tem outra. Nathan pegareou e começou a falar, cautelosa e pausadamente. Já faz alguns anos que sua mãe morreu, sua tia Kat tem sido muito boa para você, e eu lhe serei eternamente grato. Contudo, creio que chegou a hora de você ter uma mãe de verdade. Mãe de verdade? Como assim? Já tenho tia Kat. Eu sei, balbuciou, evitando encará-lo. Como disse, serei eternamente grato à sua tia. Entretanto, ainda sou jovem, e você, uma criança. O que está tentando me dizer? Ele pegareou novamente, sentou o menino em seu colo e disparou. Faz algum tempo que conheci uma moça, seu nome é Lilian e... Vamos nos casar. Ros não sabia o que dizer. Não sabia se a novidade era boa ou ruim. O que isso vai mudar em nossas vidas? Não vai mudar nada. Lilian é uma boa moça. Tenho certeza de que você vai gostar muito dela. Essa semana pretendo apresentá-la a você e ao resto da família. Já falei com David Kat, e sua tia concordou em preparar um jantar aqui em casa, no sábado. Assim, todos poderão se conhecer. Por que não me contou antes? Rebateu ele magoado. Por que não me disse que estava saindo com alguém? Bem, esses não são assuntos que se converse com crianças. Sou seu filho. Ainda sim. Mas não se preocupe. Tenho certeza de que vai gostar dela, e ela de você. Lilian era uma mulher muito esnobe e antipática, e ninguém simpatizou com ela. Tinha ideias extravagantes sobre a criação dos filhos e não achava certo misturarem-se crianças de sexos diferentes. Era uma clara referência à amizade entre Rose e Mariane, com quem implicara desde o início. 28 – Meninos são diferentes de meninas. Pensam coisas diferentes, agem de forma diferente, gostam de coisas diferentes. Não fica bem meninos e meninas dormirem no mesmo quarto, por exemplo. Nem quando são primos. Quis saber Rose, preocupado. Nem assim. Quando bem pequeninos, ainda vá lá. Mas depois que entram para a escola, suas cabecinhas começam a se modificar, e sabe-se lá o que pode vir a acontecer. Kat tossiu de leve e indagou. Não acha que está sendo severa demais, Lilian? Lilian teve educação muito rígida, explicou Nathan. É verdade, acrescentou Lilian. Fui criada num dos bairros mais tradicionais de Londres e duvido que lá um filho não se refira ao pai como senhor. Não se aplica, de onde vim, as coisas são diferentes. Outra clara alusão a eles. As famílias de Rose e Mariane não eram muito ligadas a formalidades, o que parecia aborrecer Lilian. Mas aqui também é Londres. Cortou Rose, indignado com aquela exclusão. E, mas é diferente, respondeu Lilian, de má vontade. As crianças de lá não andam soltas como as daqui. Perdão, Lilian, era Kat novamente. Fala em lá e aqui como se estivesse se referindo a cidades diferentes, como se fôssemos provincianos ou roceiros. E depois, nossas crianças não andam soltas. Do jeito como fala, parece que as criamos em meio à promiscuidade. Sentindo o rubor cobrir-lhe as faces, Lilian tratou de se desculpar. Não foi o que quis dizer. Percebendo o mal estar que se instalara, David mudou de assunto. Confesso que foi uma surpresa para nós esse noivado assim tão repentino. Natan nunca nos falou nada a respeito. É que não queria precipitar as coisas, esclareceu Natan. E depois, tinha o Rose. Não queria que ele ficasse preocupado. Rose não conseguia ver onde estava o problema em saber, mas não disse nada. Não gostou de Lilian e olhou discretamente para Mariane, que comia um pedaço de pudim e parecia nem se dar conta do que estava acontecendo. Mera ilusão. Mariane se roia por dentro, certa de que aquela mulher ainda acabaria lhe causando problemas. Como foi que se conheceram? Tornou David, fingindo interesse. Depois que meus pais morreram, tive que me arranjar, esclareceu Lilian. Procurei emprego, mas não consegui nada. Até que uma amiga me falou de uma vaga de fiandeira. Trabalha na mesma fábrica em que Natan? Indagou Kat. Sim, respondeu ele. No mesmo setor. Lilian é uma de minhas subordinadas. Estava tudo explicado. Kat olhou de Soslaio para o marido e percebeu que ele também compreenderá. Aquela Lilian era uma interesseira. Estava só no mundo, sem ninguém que a amparasse, e viu em Natan um homem tolo o bastante para sustentá-la. Natan não quisera estudar feito David. Podia não ser rico, mas agora, com a promoção, melhorará um pouco de vida. E você pretende continuar trabalhando depois do casamento, Lilian? Tornou David, em tom de molícia. Não! Exclamou Natan. Imagine se vou deixar minha mulher trabalhar fora. Lilian não vai mais precisar disso. O que vou ganhar será suficiente para nos sustentar com um certo conforto. Natan segurou a mão de Lilian por cima da mesa, e ela lhe endereçou um sorriso em que apenas ele não identificava a farsa. Mariane achou que aquela mulher sorria feito uma bruxa, e em sua cabeça já se delineava o rosto enrugado e o nariz pontiagudo, coberto de verrugas. Precisava ter cuidado com as vassouras. Se não, correria o risco de vê-la voando de fronte a sua janela numa noite de lua cheia. Nada do que ninguém dissesse teria demovido Natan da ideia de se casar. Os planos já haviam sido feitos, e tudo estava devidamente arranjado, de forma que, em três meses, o casamento se realizou. O casal seguiu em viagem de lua de mel para Canterbury, deixando Ross hospedado na casa dos tios. Foi uma alegria para os dois. Se antes já não se largavam, agora então, vinte e nove iam dormir juntos e acordavam juntos. Ao contrário de Lilian, Cat não se importava que ele dormisse no quarto da filha. Ambos eram primos, e ninguém levava a sério aquela história de casamento. E depois, que mal poderia ver? Kevin e Roger dormiam em outro quarto, e Suzy, por ser ainda muito pequenina, dormia junto com os pais. David montou uma cama de armar no quarto de Mariane, e Ross quase se mudou para lá. No fundo, até que apreciavam a companhia do menino. Além de muito educado, a presença de Ross fazia um grande bem a Mariane. Desde a sua chegada, sua melhora era visível. Apesar de ainda continuar meio alheia a tudo, já não estava tão agressiva e passou a se interessar mais pelos estudos. A lua de mel durou apenas uma semana. Fora o máximo que Natan conseguira junto ao patrão, e até que fora muito. De volta ao lar, retomou suas obrigações e deixou Lilian à vontade para cuidar da casa e do filho. A curta estada de Ross em casa de Mariane havia terminado, e a melhora que ela experimentara naquela semana desapareceu em poucos segundos. Quando viu Ross atravessar o quintal rumo à sua própria casa, Mariane caiu em profunda depressão. Não fique triste, consolou a mãe. Tudo vai continuar como antes. Ross só foi para casa, que é logo aqui ao lado. Daqui a pouco ele volta, você vai ver. Não foi o que aconteceu. A ida à escola seguiu como sempre, contudo, na volta, veio a primeira surpresa. Em casa de Mariane, a mesa estava posta apenas para dois, e não para três, como era de costume. Roger, Kevin e Suzy, como eram pequenos e não precisavam ir à escola, comiam mais cedo, e Kat deixava para almoçar em companhia da filha e do sobrino. O que foi que houve, tia Kat? Indagou Ross preocupado. Almoçou mais cedo hoje, foi. Kat fitou com desgosto e respondeu desanimada. Não. Lilian veio aqui e deixou ordens para você ir para casa assim que chegasse. Disse que, de hoje em diante, não preciso mais cuidar de você. O quê? Indignou-se Mariane. Isso é ridículo, observou Ross irritado. Não vou. Lamento, mas você tem que ir. Lilian agora é quem manda. Não quero. Ela não é minha mãe. Você é que é. Não posso fazer nada, retrucou Kat emocionada, esforçando-se para não chorar. Eu tentei argumentar, dizendo que você e Mariane estavam acostumados a almoçar e estudar juntos. Mas ela disse que não, que você deveria ir e que, daqui para frente, as coisas seriam diferentes. Ela não pode mandar em mim assim. Pode sim. Ela é a mulher do seu pai. Sua madrasta. Tem mais direitos sobre você do que nós. Ross olhou para Mariane com imenso desgosto e percebeu que seus olhos iam se enchendo de lágrimas. A menina agarrou-se a ele e começou a gritar. Não vou deixar, Ross. Não vou. Ela não pode levá-lo embora. Só o tio, Mariane. Ordenou a mãe. Não solto. Aquela bruxa. Vai ver só uma coisa. Não fale assim de sua nova tia. Ela não é minha tia. Não é nada minha. Ninde Ross também. É apenas uma bruxa velha, feia e horrorosa. Você não tem mesmo nenhuma educação, menina. Ouvindo essa voz estranha, todos se voltaram ao mesmo tempo. Parada na porta da cozinha, Lilian encarava Mariane com ar de censura. Como Ross demorava a aparecer, resolver a ir, ela mesma, cuidar daquele assunto. Mariane era uma péssima influência para o menino. Pelo que Natan contara, era agressiva e mal educada, fato que agora a constatava pessoalmente. Ross já estava de saída, disse Kat, sem graça, não é mesmo, Ross? Ele encarou a tia com ar de súplica, e Mariane respondeu com raiva. Não estava não. Ele não vai. Trinta, ah! Vai sim, contestou Lilian. E não vai ser uma menina mal educada, feito você quem iria a impedir. Lilian adiantou-se e colocou a mão no braço de Ross, tentando puxá-lo pra fora. O menino enrijeceu o corpo e fez uma cara de zanga, enquanto Mariane soltava gritos esganiçados. Solte o Ross, sua bruxa. Você não é a mãe dele. Minha mãe é que é. Fique quieta e não se meta. Respondeu Lilian, furiosa. Você não é boa companhia para Ross. Espere um momento. Intercedeu Kat, enfurecida. Sei que você tem ideias diferentes sobre como educar os filhos, mas isso não lhe dá o direito de vir aqui insultar a minha filha. Mariane é apenas uma criança. Que não tem um pingo de educação. É no que dá, deixar os filhos largados por aí. Não vou permitir que você venha a minha casa me destratar ou a minha família. Aliás, não me lembro de havê-la convidado. Vim buscar o Ross. Ele tem que me obedecer. Kat estava furiosa. Fitou o menino com ar de autoridade a falou decidida. Vá com sua madrasta, Ross. Mas mãe, contestou Mariane. Deixe, cortou Kat. Depois teremos uma conversa com seu tio Nathan. Eu não quero ir, rebateu o menino. Ela não manda em mim. Mando sim, seu atrevido, repreendeu Lilian. Não aprenda a ser mal criado também. Vá, Ross, estou dizendo, insistiu Kat. Depois conversaremos. Vendo que não tinha saída, Ross obedeceu. Lilian tentou segurar-lhe a mão, mas ele a puxou bruscamente. Esperou até que ela passasse e saiu atrás dela. Até logo, falou ela secamente. Kat não respondeu. Segurou a filha, que chorava descontrolada, e estreitou-a contra o peito. Talvez aquele tenha sido um dos poucos gestos de carinho de Kat para com Mariane, e a menina, sentindo-lhe o afeto, agarrou-se a ela e desabafou confiante. Ah! Mãe, mãe. Rosa é tudo o que teno. Sossegue, Mariane. Seu pai dará um jeito. Só muito tempo depois foi que Mariane se acalmou, embalada pelo amor da mãe. Todavia, recusou-se a comer, deixando Kat preocupada e cheia de raiva de Lilian e de sua incompreensão. 31 Capítulo 8 Quando David entrou na cozinha da casa do irmão, a família havia acabado de jantar. Boa noite, Natan, Lilian, ah! David, boa noite, respondeu o irmão. Entre, entre. Acabamos de jantar. Aceita uma xícara de café? Não, obrigado, será que poderíamos conversar um instante? Natan assentiu e levantou-se da mesa, indo com ele para a sala. David seguiu em silêncio e sentou-se no sofá, olhando sem saber por onde começar. Muito bem, falou Natan. O que foi que houve? David pegarreou e olhou na direção da cozinha, onde Lilian tirava a mesa do jantar, atenta às vozes do marido e do cunhado. Bem, começou David, é sobre o Ross. O que tem ele? Fez alguma coisa errada. Não se trata disso. Ross sempre foi um menino muito educado. E você sabe quanto ele é amigo de Mariane. Sei, quando sua mulher morreu e você veio para cá, Ross era pouco mais do que um bebê, e Kat cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Mesmo depois que as crianças nasceram, Kat continuou se dedicando a ele. Eu sei. Ninguém é tão grato a Kat como eu. Ela foi uma verdadeira mãe para Ross durante todos esses anos. Você sabe quanto as crianças se apegaram a ele. Principalmente Mariane. Eu sei. Eles são como irmãos. Pois é. Por isso é que não entendo porque agora você pretende afastá-los. Quem disse que quer afastá-los? Da forma como sua esposa agiu hoje, nem foi preciso dizer. O que tem Lilian a ver com isso? Ela não lhe contou. O que? A sua maneira, Lilian contara a Natan sobre o episódio embaraçoso na casa de Kat. Fora apenas um leve desentendimento, ela dissera, nada com que devesse se preocupar. Pequenas divergências na educação do menino, de que ela agora pretendia, pessoalmente, cuidar. Caso não saiba, prosseguiu David, Lilian foi hoje a nossa casa buscar Ross na hora do almoço e não o deixou ficar. Ora, isso não é nada. Lilian está apenas assumindo seu papel de esposa e mãe. Não há mais motivos para que Ross continue dando trabalho a Kat. Não foi isso que pareceu. Lilian foi muito arrogante com Kat e Mariane, insinuando que ela não é companhia para Ross. Ela disse isso? Disse. Kat não deve ter entendido direito. Entendeu sim. Lilian chamou Mariane de mal educada. O que ela pensa? Que não damos educação à nossa filha? Você tem que concordar que Mariane não é lá nenhum exemplo de boa educação, não é mesmo? David sentiu o rosto arder. Era a primeira vez que o irmão se referia à sobrinha daquela maneira. Até então, nunca disserá nada. Ao contrário, parecia até gostar da menina e nunca se importou com a amizade entre ela e Ross. Você sabe que Mariane é uma menina diferente, prosseguiu David, tentando conter indignação. E sabe quanto a amizade de Ross é importante para ela? Se os afastar, estará condenando Mariane. Condenando Mariane a quê? 32 – Ela é nervosa e agressiva. Ross é o único a quem ela escuta. O que poderá acontecer se Ross desaparecer de repente? Acho que você está exagerando. Lilian foi apenas buscá-lo para almoçar em nossa casa, a refeição que ela própria preparou para ele. E não deixou que voltasse à tarde. Por que tinha que estudar? Porque não permitiu que ele estudasse lá em casa, como sempre fez. Você sabe que ele também ajuda Mariane com os deveres. Talvez esteja na hora de Mariane aprender a se virar sozinha. Ela é muito dependente de Ross, e isso não é bom para nenhum dos dois. Afinal, Ross também é apenas uma criança. Não deveria ficar com essa responsabilidade toda. Se você pensa assim, então não vejo mais motivo para continuarmos essa conversa. Ele foi se levantando para sair, mas Natan ergueu-se e pôs-se diante dele, barrando-lhe a passagem. Ora, vamos, David. Não vamos brigar, não é mesmo? Somos irmãos. Não precisa ficar desse jeito. Olhe, não se preocupe. É claro que Ross não vai se afastar de Mariane. Eles apenas não se verão tanto. Ross vem da escola, almoça, faz seus deveres e depois, à tardinha, vai visitar vocês. Então? O que acha? David não respondeu. Empurrou o irmão para o lado e murmurou um boa noite, que ele retribuiu apenas com um aceno. Depois que ele se foi, Natan foi até a cozinha, onde Lilian acabava de enxugar a louça do jantar. Sentou-se, serviu-se de uma xícara de café frio e ficou vendo a cuidar de seus afazeres. Onde está Ross? Indagou após alguns minutos. Já foi se deitar. Tão cedo. Isso não é mais hora de criança estar acordada. Francamente, Natan, você acostumou muito mal esse menino. Ele deu um suspiro e coçou a testa. Ao final de alguns segundos, considerou. Será que é certo o que está fazendo? Como assim? Você sabe, o Ross, ele e Mariana estão acostumados um com o outro. Ela não é boa companhia para ele. Por que diz isso? Ela é só uma menina. Uma menina mal educada e arrogante. Aposto como exerce uma influência daninha sobre o Ross. Não sei não. Eles foram criados juntos. São muito apegados. Não sei se é certo separá-los assim. É para o bem de ambos, você vai ver. Daqui a pouco, Mariana já vai estar uma mocinha. O que pensa que os outros dirão, vendo ao tempo todo agarrada a barra da calça do primo? David e Kat não gostaram. Eles também se acostumarão. Estão com ciúmes, é só. Gostaria de lhe pedir uma coisa. O que é? Não impeça Ross de ver Mariana. A menina é meio esquisita. Mais um motivo para afastá-los? Não, falo sério. Mariana sempre foi uma menina estranha. Não tem amigos, não brinca com as outras crianças, não gosta de festas nem de folguedos. Só gosta do Ross. Ela está em mal acostumada, isso sim. Gosta de Ross porque ele faz todas as suas vontades. De qualquer forma, não gostaria de separá-los. Não se esqueça de que devo muito a Kat, que foi uma verdadeira mãe para ele. Ele não precisa mais de Kat. 33 Mas eu não posso ser ingrato. Kat fez por ele muito mais do que qualquer madrasta faria. Lilian encarou-o com mágoa e, voltando as costas para ele, respondeu com dissimulado rancor. Já entendi tudo. Não sou páreo para Kat, não é. Ela é a mãe perfeita, a mulher ideal. Pena que já é casada com o seu irmão, ou vocês poderiam juntar as duas famílias. Jamais repita uma infame dessas. Aborreceu-se Natan. Kat é minha cunhada, merece todo o meu respeito. E eu sou sua mulher. Não mereço também o seu respeito. Não se trata disso. Você não confia em mim. É claro que confio. No entanto, não me dá autoridade sobre seu filho. Que confiança é essa? Não quero desautorizá-la nem impedi-la de dar ao menino o tratamento que julgar mais adequado. Só o que lhe peço é para ir com calma. Traga-o para casa após as aulas, faça-o almoçar e estudar aqui. Mas depois, deixe-o ir. Até a hora do jantar, pelo menos. Ela fitou novamente, respirou fundo e retrucou. Está bem. Farei como você quer porque eu amo e quero evitar discussões. Mas fique sabendo que não concordo com isso. No dia seguinte, Rosa apareceu para buscar Mariane para irem à escola. Ela nem podia definir a alegria que sentiu. Passara todo o dia anterior mais triste do que o habitual, mais acabrunhada e arredia, com medo de haver perdido o Ross para sempre. Mariane se despediu da mãe e desceu as escadas de mãos dadas com o primo, saindo com ele para a rua. Logo ao darem o primeiro passo na calçada, tiveram desagradável surpresa. Lílian estava parada no portão de casa, pronta para sair. Bom dia, Mariane, cumprimentou ela secamente. Aonde você vai? Retrucou a menina, ignorando o cumprimento da outra. Vou acompanhá-los até a escola. Não precisa, Lílian, cortou Ross. Dona Lílian, corrigiu ela. Respeito é sempre bom, Ross. Não se esqueça disso. Mariane sentiu o sangue ferver. Se aquela bruxa pensava que iria mandar nela em Ross como se fosse sua mãe, estava muito enganada. Olhou-a com ar de desdém e foi tomando a dianteira, puxando Ross pela mão. Até que ouviu a voz de Lílian mais atrás. Mais devagar, crianças. Não é preciso correr tanto. Sem lhe dar atenção, Mariane apertou a mão de Ross e disparou pela calçada, puxando com toda força. O menino, assustado, a princípio fez força para parar, mas depois, ouvindo os gritos histéricos de Lílian, achou graça e correu com ela. Em poucos segundos, sumiram no fim da rua. Ross deixou Mariane na porta da escola, e a menina subiu ofegante. Em seguida, tomou a direção de seu colégio e partiu desabalado, não dando a Lílian tempo de alcançar, Lúning de vê-lo desaparecer. No começo da tarde, quando Mariane e Ross voltaram para casa, encontraram Lílian sentada à mesa da cozinha de Kate. As crianças hesitaram ao vê-la, mas, ante o olhar severo e nada satisfeito de Kate, tiveram que entrar. Muito bem, Mariane, começou a dizer. Lílian está aqui para fazer queixa de você. De Mariane? Indignou-se Ross. Por quê? Ela não fez nada. Não adianta tentar defendê-la, repreendeu Lílian. Sei que foi ela que o puxou hoje cedo. Estou aqui para exigir de Kate uma atitude. O que ela fez foi uma falta de respeito. Kate sentia ganas de estrangular aquela esnobe. Ela era metida e arrogante, mas Mariane havia afrontado, e ela não podia permitir que sua filha faltasse com respeito aos mais velhos. Não fora essa educação que lhe dera. Por que fez isso? Perguntou Kate, dirigindo-se à filha. Com um sorriso maroto nos lábios, Mariane deu de ombros e não respondeu, irritando ainda mais Lílian, que retrucou furiosa. 34 Sua mãe lhe fez uma pergunta, menina. Responda. Por favor, Lílian, interrompeu Kate de má vontade. Deixe que eu mesma cuidarei disso. Essa menina é impossível. Lílian, cortou Ross. Dona Lílian, já falei. Dona Lílian, Mariane não fez nada. Fui eu que a puxei. Muito louvável essa sua atitude de defendê-la, tornou o Lílian entre os dentes, mas não me convence. Eu vi. Ainda com ar de deboche, Mariane revidou. Você anda vendo demais. Você não, recriminou Lílian. A senhora. Kate estava abismada. Aquela mulher era insuportável. Não entendia o que dera no cunhado para casar-se com ela. Natan sempre foi um homem simples e gentil, e não tinha nada a ver com aquela metida. Escute aqui, Dona Lílian, falou Kate com ironia, já estou farta das suas sugestões de como devo educar meus filhos. Se Mariane fez alguma coisa errada, deixe que eu mesma tratarei de castigá-la. Só estava tentando ajudar, respondeu Lílian, rubra de vergonha. Não preciso de sua ajuda. E agora, se não se importa, está na hora do almoço, e, virando-se para a filha. Mariane, suba e vá se lavar. Mariane obedeceu. Quando voltou, Lílian e Ross já não estavam mais ali. Ela olhou em todos os cantos da cozinha, mas não o avistou. A mãe já estava sentada à mesa, onde apenas dois pratos haviam sido colocados, e começou a servir lá assim que ela entrou. Onde está o Ross? Foi com Lílian. De forma abrupta e inesperada, Mariane virou a toalha da mesa, jogando pratos e copos para longe. Assustada, Kate deu um salto e levou a mão ao coração, instintivamente olhando pela porta da sala, onde os outros filhos brincavam no tapete. Mariane, descontrolada, atirava longe tudo o que via. Talheres, panelas, tigelas. Olhar vidrado, parecia não ouvir os gritos aflitos da mãe. Pare com isso! Pare! Mariane, por Deus! A menina estava enlouquecida. Em sua fúria descontrolada, continuava a atirar longe tudo o que lhe aparecia na frente. Kate acercou-se dela e, pelas costas, tentou contê-la, segurando-lhe os braços com força. Vencida pela superioridade física da mãe, ela começou a gritar e a espernear, atirando as pernas para a frente e dando pinotes no ar. Kate estava apavorada. Jamais havia visto algo semelhante. A muito custo, conseguiu virar Mariane de frente para ela e deu-lhe uma bofetada no rosto. A menina respondeu com selvageria e pôs-se a arranhar os braços da mãe. Kate, cada vez mais aterrada, deu-lhe nova bofetada, e outra, e mais outra, até que Mariane, vencida pelo cansaço, Desabou no chão e foi rastejando até a parede. Seus olhos corriam de um lado ao outro, como se visse alguém percorrendo a cozinha. Não havia ninguém. Ninguém que Kate pudesse ver. Mas Mariane via. Caminhando a passos largos, um espírito ria, com as mãos apoiadas nas cadeiras. Era uma mulher. Vestia uma roupa estranha, muito antiga, e trazia na cabeça uma espécie de touquinha de lã. Ao ouvir a mãe dizer que Rose havia partido com Lilian, Mariane quase desesperou. O ódio que sentiu foi tão grande que, imediatamente, atraiu para junto de seu espírito que acompanhava a madrasta de Rose. Era uma mulher vingativa, que queria desesperadamente prejudicar Lilian e descobrir em Mariane o instrumento perfeito. A menina era extremamente sensível. Muito mais do que qualquer outro que já vira fora dos hospícios. Aliada a essa sensibilidade, a raiva que nutria por Lilian serviu de excelente condutor para os fluidos de ódio e vingança do espírito. Mariane gostava de Rose. Por ele, seria capaz de odiar, com todas as forças, qualquer um que se interpusesse em seu caminho. E Lilian se interpusera. Ela era mesmo 35, autoritária e pedante, mas tudo poderia ter sido contornado se o espírito não tivesse incutido na mente da menina a imagem da bruxa em que Lilian havia se transformado. Mariane estava certa de que a mulher era mesmo uma bruxa. Via-a com cara de bruxa, roupas de bruxa, chapéu de bruxa. Tudo abra daquele espírito que pretendia usar Mariane em sua vingança. Sou Margot, disse-lá ao ouvido da menina. Guarde bem o meu rosto e o meu nome. Vamos nos ver muitas e muitas vezes. Soltou uma gargalhada estérica e sumiu, e Mariane encarou a mãe que, sentada na cadeira, rosto afundado entre as mãos, só fazia chorar. 36 Capítulo 9 A partir daí, tudo se desenvolveu rapidamente. Não havia um só lugar em que Mariane não visse espíritos ao seu redor. Falava com eles como se fossem encarnados, sem se dar conta de que já não pertenciam mais a esse mundo. Vivos e mortos, para ela eram todos iguais. Para piorar, a já difícil convivência com Lilian foi se tornando insuportável. A pedido de Natan, Ross continuava indo e voltando da escola com Mariane, mas, depois disso, só se via uma vez ou outra, antes do jantar. Nos fins de semana, Lilian sempre arranjava um jeito de impedir que ficassem juntos. Ou Ross tinha que estudar, ou iam sair e Mariane não podia acompanhá-los. Certo dia, quando Mariane chegou da escola, trazia nas mãos uma carta lacrada, com o timbre da escola, endereçada ao pai. Entregou a carta à mãe desplicentemente e foi para o quarto se trocar. Quando voltou, Katia estava sentada à mesa, olhando-a com cara de poucos amigos. O que significa isso? Indagou Katia zangada. O quê? Esta carta. Mariane pegou e desdobrou a carta que ela lhe estendeu. Passou os olhos pelas letras e encarou a mãe, desanimada. Leia, foi a ordem seca. Os olhos de Mariane encheram-se de lágrimas, e Katia arrancou a carta das suas mãos com raiva. Você não pode ler, não é, Mariane? Não pode porque não sabe. Como fomos estúpidos, seu pai e eu. Pensamos que você havia se emendado. No ano passado, quando tirou aquele dez, achamos que você não era burra e que estava aprendendo. Mas agora vejo que não aprendeu nada. Mãe, não. Deixe-me terminar. O que foi que aconteceu? Você não estava aprendendo a ler? Por que não desenvolveu a leitura? Por que não consegue acompanhar a turma? Seu professor diz que você continua alheia e agressiva. Disse que nem pode falar com você. Que você responde mal. Que implica com as outras meninas. Não é verdade. Elas é que implicam comigo. Vivem me chamando de esquisita. E do que você quer que as chamem? Você não aprende, não se relaciona com ninguém. Nunca convidou uma amiguinha para vir brincar com você. Eu é que as convido, ou melhor, imploro, para que venham aos seus aniversários. Pois agora acabou. Não tem mais festa, ouviu. Mariane deu de ombros. De que lhe importavam as festas? Quem gostava de festas era a mãe, não ela. Deu as costas a Cate e foi para a porta da cozinha. Desceu dois degraus e espiou para o quintal vizinho, na esperança de avistar Ross, enquanto a mãe continuava a repreendê-la. Mariane, contudo, já não ouvia mais. Desinteressada daquele assunto, desceu as escadas e se aproximou da cerca que separava os quintais das duas casas, enquanto a mãe esbravejava. Volte aqui imediatamente. Ainda não terminei. A voz de Cate caiu no vazio, porque Mariane já havia deslocado a tágua da cerca que servia de passagem entre as duas casas e entrara no quintal da casa de Ross. Em silêncio, coração aos pulos, foi se aproximando da porta da cozinha. Ross estava sentado de costas, comendo, e a bruxa estava no outro canto, mexendo uma panela no fogão. A seu lado, Margoa viu e sorriu para ela, passando a mão de leve sobre a testa de Lilian. Ross, Mariane chamou Baixino. O menino se virou ao mesmo tempo em que a madrasta. Vendo Mariane ali prada, Lilian não se conteve. Com a colher de pau ainda na mão, aproximou-se dela. O que está fazendo aqui? Indagou com raiva. Ela afetou a mulher e respondeu com mal contida fúria. Tchau.